Dúlce, conselheira Nalu, conselheira Maria de Jesus, nossa secretária das sessões, bom dia, bom dia aos ouvintes da nossa rádio web do Tribunal de Contas, os ouvintes que estão nos assistindo através do YouTube, o nosso bom dia. Hoje temos a sessão de número 1428 do dia 10 de dezembro, 29ª sessão plenária virtual, temos aprovação da ata 1427 deste plenário de 3 de dezembro de 2020, aqueles que concordarem permaneçam como estão. Aprovada a ata, vamos a julgamento de processos, temos o processo 19447, que tem como relator a sua excelência o conselheiro Valmir Ribeiro, para quem eu passo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, este processo... Tudo bem, vamos ao processo, então. Relatório. Trata o presente processo de análise de concorrência, relatório de auditoria, elaborado pela 5ª IGCE, apontou superfície, faturamento de R$ 783.066,72, em virtude de pagamento de preços unitários acima do valor de mercado, assim como pagamentos relacionados a serviços não executados ou com defeitos construtivos. regularmente citados, o gestor apresentou em sua defesa, ou melhor, apresentou a sua defesa. Aqui em PGE, analisando a matéria, apontou que as irregularidades foram sanadas. O Estado, para se manifestar, o Ministério Público de Contas apresentou os pronunciamentos em folhas 135, 255, barra 136, 245, barra 246, da larga do ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Neto de Oliveira. Relatório, senhor presidente? Obrigado, nobre conselheiro relator. Com a palavra, sua excelência, ao procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, eu pediria que o nobre relator se certificasse do município. Aqui na pauta consta que as obras foram no município de Mancio Lima, e se eu não me engano, ouvi do relatório Epitácio Holândia. Pois é, eu posso verificar aqui, mas o município realmente aqui, eu estou com dois números aqui, mas é realmente Mancio Lima, senhor procurador. Obrigado, senhor conselheiro relator. Conforme foi dito, trata-se da concorrência pública número 134, de 2011, que apurou inicialmente dano da ordem de R$ 783.066,72, em razão de suposto superfaturamento e de serviços não executados ou em desconformidade com o projeto e especificações ou com defeitos. Mas, após a defesa, que foi acatada pela área técnica deste tribunal, foram sanadas as inconsistências inicialmente levantadas. Com essas considerações, o parecer da lábora do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira é pela regularidade dos atos praticados e pelo arquivamento do processo. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores sosseleiros. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Visto e analisado, vamos ao voto. Visto e analisado o presente processo e ainda consubstanciado nas análises técnicas da 5GCE, bem como nos outros pareceres do Ministério Público de Contas, concluo votando pela regularidade dos atos de gestão analisados, de responsabilidade dos senhores Gildo César Rocha Pinto, Felizmar Mesquita Moreira, ex-diretor e ex-presidente do Depasa, à época, com fundamento no artigo 51, inciso 1º, da Lei Complementar Estadual nº 38 de 93, pela notificação dos gestores para tomar conhecimento desta decisão. Após pelo arquivamento dos atos, é assim que voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre conselheiro relator. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, eu vou pedir vênia para divergir do entendimento do nobre relator e até pelo modo como depois a auditoria foi complementada na fase da defesa. Então, inicialmente, havia uma solicitação de devolução de R$ 783 mil na obra, em função, uma parte, o inicial, por sobrepreço, de R$ 208, R$ 705, R$ 222 mil na obra, e aí a defesa alega que foi usado o Ciclo e o Sinap, com valores, provavelmente, não de Márcio Lima. E a auditoria não se aprofunda e dá razão sem apresentar um número, mas aqui, já que nós, na auditoria, tem hora que a gente preenche, tem hora que não, eu entendo que cabe a defesa na dúvida para ela, mas na dúvida, não na exatidão, porque a auditoria, na segunda análise, sequer fez uma conta e um X. Depois envia uma apresentação de quantidades de R$ 155.455, R$ 155.455,30. Alega a defesa que, na hora da medição, não foi apresentada a DMT do transporte de material. Na segunda análise da auditoria, e aqui também, a auditoria não entra no mérito e diz, não, já que foi dito na defesa, damos razão para ela. E, como julgador, já que a auditoria se exime do papel de verificar, também temos que dar para a defesa. Mas havia um outro item, que é o da qualidade. E aqui, dentro dos autos, a folha 66, aparece a qualidade, a danificação, os danos, a sarjeta quebrada. O projeto e a planilha exigiam 8 centímetros de sarjeta, a medição verifica só 3 centímetros, e por isso ela está danificada e quebrada. E aí, eu quebrando a sarjeta, eu volto para trás. E se alega que já se passaram 4 anos. Eu lembro que o Código Civil garante uma obra em 5 anos. Então, se em 4 anos eu estou danificado na obra, eu não posso simplesmente dizer que o tempo foi o senhor da ação de degradação da obra. Porque eu tenho que garantir pelo menos 5 anos de obra. independentemente do que acontecer. Então, ou houve erro de projeto, ou erro de execução, mas a obra estava danificada em 4 anos. Então, esse último item, em que pese o início de uma devolução de 783 mil, entendo que os 208 e os 155, uma vez que a auditoria não se aprofundou na análise da defesa, cabe razão à defesa. Mas, com relação aos danos da qualidade, que não houve nenhuma apresentação na defesa, e a auditoria, inclusive, muda a sua postura de auditora para julgar o primeiro relatório e escreve lá na folha 237. Soma-se a isso o fato de que não consta nos autos o projeto da obra executada, de forma que não é possível o confronto das alegações de defesa. Opa, mas a auditoria, por que ela não foi buscar? Aí ela entra no papel de julgador. Esse é o papel nosso, mas não dela. Mas, mesmo assim, tendo em vista que os danos estão quantificados lá na folha 66, eu voto por realmente tirar o superfaturamento de preço e de quantidade, porque esse não foi constatado na instrução do processo, não ficou comprovado, porque não foi feito. mas mantenho os danos e os efeitos que foram levantados lá de devolução de R$ 418.906,20, com a devolução de 10% hoje em cena da Rocha Pinto. É como voto, excelência. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheira Dulcinea Benício. Como relator, excelência. Conselheira Nalu Maria. O relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. Aprovado por maioria, nos termos do voto do conselheiro relator, vencido o conselheiro Antônio Malheiro. Passamos ao processo 137.875. Continua como relator, sua excelência, o conselheiro Valmir Ribeiro, que é um passa-palavra. Obrigado, senhor presidente. Passamos ao relatório. Trato o presente processo e pedido de revisão interposto pelo senhor Gedeon Souza Barros, prefeito do município de Plácio de Castro, através de seu procurador, senhor José Ulineide Benigno Gomes, em face do acordo número 2340 de 2019, da primeira Câmara deste TCE, exarado nos autos 131.784, que o condenou ao pagamento de multa de R$ 3.570. Em sua defesa, o recorrente expôs suas justificativas, pede o acolhimento das razões apresentadas e, no mérito, requer o cancelamento da multa cometida no acordo a um recorrido. A segunda IGCE, analisando a matéria, emitiu o relatório conclusivo, pugnando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento, ou seja, pelo não provimento, emitido os autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou por intermédio de seu lúdico procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, as folhas 66, barra 69, este é o relatório, senhor presidente. Obrigado, dono conselheiro relator. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Este é o primeiro de quatro processos da pauta do mesmo gestor, Gedeon Souza Barros, prefeito municipal de Plácio de Castro, que foi multado por este tribunal na quantia de R$ 3.570, em razão do atraso no envio das informações a que se refere à resolução TCA nº 87 de 2013, relativas ao quinto bimestre de 2018. Em suas alegações, o senhor Gedeon argumenta que teve dificuldades oriundas da gestão anterior. Quando assumiu, estavam pendentes os relatórios resumidos de execução orçamentária do sexto até, aliás, do segundo até o sexto bimestre de 2016, a administração do seu antecessor. Alega também que teve problemas com a migração do sistema contábil, da folha de pagamento e de tributação, e esses problemas vão desde ataque de vírus até a dificuldade na adequação dos sistemas ao sistema de análise e prestação de contas deste tribunal. A área técnica deste tribunal argumenta que as dificuldades relatadas pelo gestor referem-se ao exercício de 2017. Então, até o quinto bimestre de 2018, ele teve tempo mais que suficiente para corrigir as impropriedades ou as dificuldades que ele argumentou encontrar no início da sua gestão. Ora, os argumentos apresentados neste pedido de revisão são os mesmos que ele já apresentou no processo principal. Não há nenhum fato novo com essas considerações, dada a limitação da matéria do pedido de revisão, o Ministério Público de Contas opina preliminamente pelo não conhecimento do pedido, porque não se adequa a nenhuma das hipóteses do permissivo legal artigo 70 da lei orgânica deste tribunal. Não sendo esse o entendimento do plenário, no mérito pelas razões já expostas pelo não provimento do pedido de revisão. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, sua excelência, procurador, com a palavra ao relator para o seu voto. Obrigado, senhor presidente, vamos ao voto. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Quanto ao mérito, esta relatoria verificou após consulta ao sistema SIPAC que não há qualquer remessa da Prefeitura Municipal de Plácio de Castro relativa ao exercício 2019 e 2020, o que demonstra que a atual gestão continuou descumprindo os ditames da resolução 87-2013, assim, diante de todo exposto, visto e analisado o presente processo, e com substanciado no relatório técnico de folha 58-61, 1, bem como o parecer ministerial de folha 66-69, concluo votando 1, pelo conhecimento do presente pedido de revisão para, no mérito, negar de provimento, mantendo-se todos os termos do acordo a um recorrido. 2, após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos, é assim que voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro relator, em votação, conselheiro Antônio Malheiro, pela negativa de provimento, de excelência. Acompanho o relator, conselheiro do Polanco. Conrelator, senhor presidente. Conselheira do Cineb, em início. Conrelator, excelência. Conselheira Nalu Maria. Conrelator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. Aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 138-019, que tem como relator. A sua excelência, o conselheiro Antônio Malheiro, que é um passo a palavra. Obrigado, excelência. Trata agora o processo de recurso de reconsideração apresentado pelo senhor Kiefer, Roberto Cavalcante Lima, em face do acordo de 2759 de 2020 da primeira câmara, referente ao não cadastramento de contratos no LICOM. Em síntese, o prefeito alega que não seria responsável pelo cadastramento dos mesmos e que não houve prejuízo ao erário. O doutor Parque se pronunciou através de seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nélio de Oliveira. É o relatório, senhora. Obrigado, professor, relator, com a palavra, sua excelência, procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. presidente, conforme já se ouviu, o senhor Kiefer, Roberto Cavalcante Lima, prefeito municipal de Feijó, inconformado com a multa que lhe foi aplicada no valor de 3.570 reais, em razão da inserção fora do prazo de todos os contratos de 2019, alegou que a responsabilidade não é dele, uma vez que ele delegou competência para que o servidor municipal fizesse essa inserção. Alegou também que a omissão não causou nenhum prejuízo ou erro grosseiro e, em razão disso, e considerando os termos da lei de introdução às normas do direito brasileiro, objeto da lei número 13.655 de 2018, ele não poderia ser responsabilizado. A área técnica deste tribunal argumenta é que o gestor não apresentou documentação comprobatória do que alegou e que a delegação de responsabilidade não exime o gestor do dever de vigilância, de acompanhar o que o subordinado faz. O Ministério Público de Contas observa que a multa foi aplicada não em decorrência de constatação de dano ou de má-fé, mas simplesmente pelo atraso na inserção dos dados. como disse, todos os contratos de 2019 no sistema de licitações e contratos deste tribunal. A não inserção prejudica tanto o controle social quanto o controle externo, vulnera os princípios da publicidade e da transparência e o valor da multa aplicada é adequado em razão da jurisprudência deste tribunal já consolidada na ata da reunião para unificação das decisões nas matérias de competência das câmaras e foi publicado no Diário Eletrônico de Contas número 794 de 2 de fevereiro de 2018. Com essas considerações, o parecer ministerial é pelo conhecimento do recurso, mas no mérito pelo seu não provimento. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Leonardo, procurador, com a palavra, senhor excelência, o relator para o seu voto. Excelência, nessa mesma linha pelo recebimento do recurso e no mérito pela improcedência do pedido para manter a integralidade do acordo ao recorrido e após pelo arquivamento dos autos e como voto, senhora. Em votação, conselheiro Ronaldo Polanco. Conselheiro Valmir. Desculpa, desculpa, eu estava com a vista aqui olhando o Polanco, aí esqueci o Valmir que está aqui em cima. Desculpa, meu... Obrigado pelo problema. nosso vice-presidente e decano dessa cor. Perdão. Conselheiro Valmir Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Acompanhe o voto do nobre conselheiro relator. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanhe o voto, senhor presidente. Conselheira Dulcinea Benício. Corro relator. Conselheira Nalu Maria. Corro relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Corro relator, excelência. Aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Estamos ao processo 138.040. Continua como relator, a sua excelência, o conselheiro Antônio Malheiro, que é um passa-palavra. Obrigado, excelência. Trata agora o processo pedido de revisão do senhor Gedeon Sousa Barros, prefeito do município de Plácio de Castro, em face do acordo que aplicou uma multa de 3.570 pelo não envio das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da prefeitura de Plácio de Castro, no segundo bimestre de 2018, e cabe ressaltar que ele procedeu assim desde o início da gestão. o doutor Parque se pronunciou através do seu ilustre procurador Sérgio Cunha Mendonça o relatório, excelência. Obrigado, senhor presidente. Vamos falar do excelente procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme eu já anunciei por ocasião do julgamento do segundo processo da pauta, esse é mais um processo do senhor Gedeon de Sousa Barros, também com relação a atraso na entrega das informações de 2018. O primeiro foi do quinto bimestre e esse é do segundo bimestre. As alegações do senhor Gedeon e da área técnica são os mesmos e o parecer ministerial também é no mesmo sentido do segundo processo, ou seja, pelo não conhecimento do pedido por não preencher as hipóteses de admissibilidade constante do artigo 70 da lei orgânica desse tribunal e não sendo esse o entendimento do plenário no mérito pelo seu não provimento. Esse é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, senhor excelência, o relator para o seu voto. Excelência, nessa mesma linha pelo recebimento do recurso no médico pela improcedência do pedido é como voto, excelência. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheira Dulcinea Benício. Com o relator, excelência. Conselheira Nalu Maria. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, excelência. aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. E continua com a palavra com o processo 138, 740. Obrigado, excelência. É outro processo similar, um pedido de revisão, agora do senhor Osmar Serafim de Andrade, prefeito do município de Sena Madureira, em face do acordo 1834, 2018, a primeira Câmara, que aplicou a multa de 3.570, em face da ausência de envio das informações contábeis financeiras do sexto bimestre de 2017. Informa que ocorreu devido a problemas com a empresa, que prestaram serviços, e houve um hackeamento do banco de dados, que mandou dados para o Ministério, Ministério Público Estadual, a segunda inspetoria opinou o indiferimento do pedido e pela aplicação da multa, uma vez que nada disso ficou efetivamente comprovado. O doutor Parque se pronunciou através dos procuradores, a doutora Ana Helena de Azevedo Lima, é o relatório. Obrigado, novo conselheiro. Palavra de excelência do procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, esse processo guarda similaridade com o que acaba de ser julgado. só que desta feita trata-se do senhor Massa Arafim de Andrade, prefeito de Sena Madureira e gestor do Fundo Municipal de Saúde. O Fundo Municipal de Saúde, as informações relativas ao Fundo Municipal de Saúde atinentes ao sexto bimestre de 2017, informações de que trata a resolução TCA que número 87 de 2013, foram enviadas intempestivamente. Em razão disso, o gestor foi multado em 3.570 reais. Por ocasião desse pedido de revisão, ele alega dificuldades oriundas da gestão anterior e houve a falta de encerramento da gestão. Inclusive, aproveito essa oportunidade para dizer que na próxima segunda-feira este tribunal estará realizando um evento exatamente orientando o gestor que está encerrando o mandato e o que vai iniciar o seu mandato sobre as providências que deve tomar com relação ao encerramento de gestão. Nesse caso aqui, não foram tomadas as providências e o gestor alega prejuízo em razão disso. Então, prejudicou esse atraso, esse não encerramento da gestão, prejudicou as remessas de 2017, que é o primeiro ano de gestão do senhor Osmar Serafim, até o quarto bimestre de 2017. E alega ainda que em dezembro de 2017, a empresa de contabilidade contratada pelo município bloqueou as senhas para acesso à utilização do sistema. Ele fez um contrato de prorrogação até março de 2018, ocasião em que a empresa foi substituída por outra. O Ministério Público Estadual solicitou processos de pagamento em 2017 e só devolveu três meses depois. Além disso, teve um ataque de hackers ao banco de dados do município em 2019, registrou inclusive o boletim de ocorrência. Alega também a inexistência de dólar e nesse sentido juntou um acordo do Supremo Tribunal Federal em ação de improbidade administrativa. O Ministério Público de Contas observa que os fatos alegados pelo gestor não são supervinientes, com exceção do ataque de hackers ocorrido em 2019, que obviamente não se refere ao período em tela, que é o sexto bimértice de 2017. Portanto, não havendo documento novo, o pedido de revisão não se adequa a nenhuma das hipóteses de admissibilidade prevista no artigo 70 da Lei Orgânica desse Tribunal. Quanto ao mérito, observa-se que o sexto bimértice de 2017, as informações relativas ao sexto bimértice de 2017, que foram a base da multa aplicada ao gestor, só foram enviadas em julho de 2018 e que a prestação de conta de 2017 só foi enviada em janeiro de 2019. Esse atraso é demasiado e não guarda nenhuma pertinência ou similaridade com o que foi decidido na ata de unificação da jurisprudência das câmaras que daria um prazo apenas de cinco dias de tolerância para o envio dessas informações. Essa ata foi publicada no Diário Eletrônico de Contas 794 de 2 de fevereiro de 2018. Quanto ao dolo, a inexistência de dolo alegada pelo gestor, resta esclarecer que o dolo é aferido na esfera judicial e não na jurisdição de contas onde basta a mera ação ou omissão do agente para configurar a punição ou o delito ou a infringência à norma legal passiva de punição com a pena de multa que é que foi aplicada ao gestor. Com essas considerações, o parecer ministerial é pelo conhecimento do pedido de revisão, não dada ao preenchimento das hipóteses, mas dada a admissibilidade que essa corte tem feito em casos semelhantes e no mérito pelo seu não provimento. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, senhoras e senhores o relator para o seu voto. Excelência, nessa mesma linha pelo recebimento do recurso e no mérito pela improcedência e aposta pelo arquivamento dos autos, é como voto, excelência. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Voto com o relator, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Com o relator, presidente. Conselheira do Cineia, Benício. Bom relator, excelência. Conselheira Nalu Maria. A Nalu informou que a internet dela caiu. Está aqui a mensagem no grupo. Vamos, conselheira Maria de Jesus. O relator, excelência. Depois a gente conversa com a conselheira Nalu, se ela está nesse processo, se a gente colhe o voto dela ou não. Por enquanto, aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 138.825 e continua como relator, a sua excelência, o conselheiro Antônio Malheiro. Senhor presidente, só um. Eu quero me julgar impedido nos dois próximos votos da pauta, da ordem 6 e 7, em razão de uma pessoa do meu gabinete estar envolvida. Pois não, nobre conselheiro. Pode permanecer na sala. Uma palavra, o relator. Obrigado, excelência. Trato o presente processo de inspeção para análise do contrato 07-2013, firmado pelo Depasa e a empresa Edificar Construções, Representações e Comércio Limitada, cujo objeto era a contratação de empresas de engenharia destinadas a executar obras de infraestrutura no bairro Baía Velha, em Rio Branco. A Quinta Espetoria apresentou relatório na análise técnica das folhas 17 e 26, onde relata que foram realizados pagamentos na ordem de apenas 8,3% do valor global do contrato, que a última medição foi realizada em 13 de dezembro de 2013 e que, passados mais de seis anos, face à ação das intempéries do trânsito de veículos e outras ações, a própria inspeção já havia ficado prejudicada. Obrigado, Antônio. O doutor Parque se pronunciou através de sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório, excelência. Obrigado, nosso conselheiro e o relatório com a palavra da excelência ao procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, trata-se da análise do contrato número 7, de 2013, firmado entre o Depasa e a empresa Edificar Construções e Apresentações de Comércio Limitada, cujo objeto era a execução de obras de infraestrutura no bairro Bahia Velha, no município de Rio Branco. O contrato foi firmado no valor de R$ 2.804.203,57 reais. A análise notícia que foram executados somente R$ 232.608,98, com os serviços iniciais do contrato terraplanagem, esgotamento sanitário, rede de abastecimento de água. O processo permaneceu paralisado na 5ª Inspetoria-Geral de Controle Externo deste Tribunal no período de 23 de novembro de 2015 a 24 de abril de 2019, sem qualquer justificativa. Isso impossibilitou a checagem das obras e serviços executados após o tempo transcorrido. Com essas considerações, o parecer ministerial é pelo arquivamento do processo sem julgamento de mérito, a teor do que dispõe o artigo 485, inciso 4, do Código de Processo Civil de 2015, de aplicação subsidiária consoante, dispõe o artigo 172 do Regimento Interno Local, isso sem prejuízo do encaminhamento do apurado com relação aos trâmites do processo, a corrigedoria da corte para as providências dispostas na Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, artigo 3º da linha C. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre procurador, com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Excelência, nessa linha, pelo arquivamento dos autos sem julgamento de mérito, é como voto, excelência. Obrigado, nobre conselheiro, em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Voto, senhor presidente. Acompanhe o relator, conselheiro Ronaldo Polanco. Eu estou impedindo esse... Ah, você está impedindo, desculpe. Conselheira Dulcinea Delício. Com o relator, excelência, pelo arquivamento. A conselheira Ana Lua ainda continua com o problema na internet. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, excelência. Aprovado por unanimidade nos termos do voto, conselheiro relator. Passamos ao processo 138, 563. Excelência, eu peço para retirar de pauta esse processo. Retirado de pauta o processo, passamos ao processo 138, 630. Continua com o relator, conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, excelência. Trata agora os autos de uma prestação de contas da Prefeitura Municipal de Bujarí, de 2015, em responsabilidade do senhor Antônio Ramon de Brito. Foi aberto como tomada de contas em face do atraso no envio dessa prestação de contas, mas, de qualquer forma, chegou antes da citação. A segunda inspetoria emitiu relatório técnico, havia uma, foi superestimada a receita no orçamento em 27 milhões, só se arrecadou 18,699, foi apontado um saldo para o exercício seguinte de 3,83 milhões, de 3 mil reais, receita corrente líquida 16,382 milhões, serviços de saúde foram despendidos 16,65% da receita base de cálculo, do Fundeb 62,2% no magistério e 27,23% na manutenção e desenvolvimento do ensino. A despesa de pessoal um pouco acima do limite de 54%, atingiu 56,67% da receita corrente líquida e a inspetoria ainda apontou pagamento de juros de multa na ordem de 24 mil reais, um pagamento a MAC de 99 mil sem prestação de contas e algumas despesas sem comprovação de legalidade e do devido processo de licitação na ordem de 1,759,000. O gestor foi citado, mas não apresentou manifestação. No entanto, depois juntou alguns documentos, voltou a DAFO que fez nova análise mantendo mais ou menos as mesmas falhas e o doutor Parquês pronunciou através do seu luxo procurador doutor Mário Sérgio Nélio de Oliveira o relatório, excelência. Uma palavra ao seu excelência procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se em verdade de prestação de contas intempestiva do prefeito de Bujari, senhor Antônio Raimundo Brito Ramos, referente ao exercício de 2015, protocolizada em 5 de julho de 2016, reunindo aspectos de governo e de gestão. A segunda inspetoria geral de controle externo desse tribunal examinou a matéria e catalogou as seguintes incorreções. 1. A ausência do plano plurianual da lei de diretrizes orçamentares e da lei orçamentária anual no sistema eleges deste tribunal de contas. 2. Déficit orçamentário no valor de R$ 1.269.335,88, contrariando o disposto na lei 4.320,64, artigo 48, a lei NAB e na lei complementar federal nº 101,2,000, artigo 1º, combinado com o artigo 9. 3. Envio do demonstrativo das diárias concedidas sem o valor das despesas. 4. Falta da ficha financeira da senhora Adileuza Menezes da Silva, vice-prefeita. 5. Declaração de nada consta para o relatório de movimentação do almoxarifado. 6. Contratação de fornecedores sem licitação. 7. Falta de recolhimento de encargos de contribuição previdenciária e do fundo de garantia por tempo de serviço em infringência às disposições da lei 8.36,90. 8. Classificação errônea da despesa com servidores temporários. 9. Excesso de despesas com o pessoal do Poder Executivo que registrou despesas a esse título no percentual equivalente a 56,67% da receita corrente líquida quando o máximo permitido pela lei de responsabilidade fiscal é de apenas 54%. 10. Realização de despesas sem caráter público com pagamento de juros e multas no valor de R$ 24.842,47. 11. Repasse a associação dos municípios do Acre a Marques sem prestação de contas. 12. Pauta de publicações diversas no portal de transparência e de envio dos dados à Secretaria do Tesouro Nacional. 13. Diferença de R$ 1.306,46 no registro entre as transferências recebidas e concedidas. 14. Inexistência do plano municipal de resíduos sólidos. 15. Ausência de controle interno. Citado o responsável, sua resposta, segundo a análise, deixou revelar apenas a movimentação do almoxarifado. Isto posto, e na forma da decisão transitada e julgada do Supremo Tribunal Federal, objeto do Recurso Extraordinário nº 848-826 do Distrito Federal, sugerimos a emissão de parecer prévio recomendando a reprovação das duas contas em apreço a teor das letras A, B e C do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38-93 mediante a consignação de determinação ao ressarcimento do valor de R$ 24.842,45 decorrente de despesas com juros e multas acrescidos dos consecutários legais previstos no capítulo do artigo 54 da mesma lei, sem prejuízo de cobrança da instalação de tomada de contas especial a respeito da adequação ou não dos valores das contratações efetuadas, inclusive de obras sem comprovante das respectivas licitações e encaminhamento do descumprimento à Lei 8666 de 93 ao crivo do doutor Ministério Público Estadual bem como de sua certificação a respeito do referido dano apurado à origem sobre o julgamento do Poder Legislativo local. Este é o parecer da lábora do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira. Com a palavra do seu excelente relator para o seu voto. Excelência, nessa mesma linha, pela emissão de parecer prévio, recomendando a reprovação das contas do senhor Antônio Raimundo de Brito, ou seja, pela irregularidade das contas, prefeito do município, em face de todas as irregularidades acima referidas, são essas também apontadas pelo doutor Parquet, pela abertura de tomada de contas especial para apuração de possíveis danos ao erário ocorridos na gestão do senhor Antônio Raimundo de Brito Ramos no exercício 2015, relativos aos atos de gestão de pagamento de juros e multas no valor de R$ 24.842,47, recursos concedidos à Max sem a prestação de contas, realização de pagamentos a fornecedores no valor de R$ 1.759.678,00, realizados sem processo de pagamento e formalização de contratos e a realização de licitação conforme apurada as folhas 84 a 114 e demais falhas apontadas pelo envio à Câmara Municipal do Bujari para que isso cumpra o mandamento constitucional pelo encaminhamento também ao Ministério Público e após pelo aclimamento dos autos e como voto. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Põe o voto maior para o conselheiro relator, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Conselheira do Cine Benício. Bom relator, senhor. Ouça a conselheira Nalu Maria, se ela está nos ouvindo. Sim, já. está a votar, conselheira Nalu? Sim, conselheiro. Sim, senhor presidente. Eu voto com o relator e com relação aos outros, acho que dois ou três processos, gostaria que constassem até que caiu a minha internet. Pois não, será constado, então, conselheiro. Então, a senhora acompanha o relator. Conselheira Maria de Jesus. Eu relatou, excelência. aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. E continua com a palavra, agora com o processo 138-569. Obrigado, excelência. Trato nos autos de uma tomada de contas especial instaurada após decisão da primeira câmara de 8 de agosto de 2018, que se destinou a apurar a responsabilidade pela não realização de cadastro eletrônico no LICOM e abertura de processo para inspeção e verificação da execução dos contratos então não colocados. Houve manifestação da defesa e, ao final, a DAFO apontou devolução na ordem de R$ 24.750,01. O doutor Parque se pronunciou através do seu luxo procurador, doutor Mário Sérgio Néio de Oliveira. O relatório, Sérgio. A palavra é especialista para a sua participação. Obrigado, senhor presidente. A presente fiscalização decorre do item 3 do acordo número 1942 de 2018 da primeira câmara deste tribunal e se refere à execução dos contratos de 2018 do Poder Executivo de Feijó sob a responsabilidade do senhor Kiefer Roberto Cavalcante Lima, a prefeita. A DAFO, através do sistema de licitações de contrato, do grupo de licitações de contrato neste tribunal, listou as incorreções apuradas às folhas 50 e 52. Citado e implicado, suas respostas assinadas pela senhora Ana Cristina Carvalho Grebner, advogada constituída, segundo a análise, justificaram boa parte das impugnações, mas não removeram as seguintes pendências. 1, pagamento integral e antecipado da contratação com a empresa Concep, consultoria e projeto limitada, em desacordo com o respectivo contrato. 2, documentação de licitante vencedor apresentada depois da data prevista. 3, atestado de capacidade técnica emitido pela pregoeira senhora Nádia Maria Vilarouca Monteiro. 4, publicação atrasada do extrato do contrato. 5, notas fiscais sem atesto do recebedor dos serviços. 6, ausência de entrega do produto de contratação. Isto poste, considerando o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal emitido no Recurso Extraordinário nº 848-826 do Distrito Federal, sugerimos a conversão deste feito em tomada de contas especial a ser julgada pelo Poder Legislativo da origem mediante o reconhecimento da irregularidade da gestão nos termos por analogia das letras B e C do inciso 3 do artigo 51 da lei orgânica desta corte e imputação ao responsável do débito no valor de R$ 24.750,01 a ser ressarci da origem devido à ausência de contraprestação contratual acrescido dos consecutários previstos no capítulo do artigo 54 do mesmo diploma legal, disso sendo cientificado do outro Ministério Público Estadual. Este é o parecer da lábora do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira. Obrigado, lábora do procurador, com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, excelência. No primeiro, no pregão foram analisados todos os contratos, mas no pregão presencial 001-2018 com a empresa Paz Ambiental para a coleta de resíduos químicos o valor contratado foi em R$ 11,00, só tinha uma proponente, houve falha na licitação, houve falha na publicação, houve falha na divulgação e o preço unitário era de 11, mas através de negociação caiu por R$ 8,29, em Rio Branco era R$ 7,20, entendemos que essa diferença, em que pese a análise da auditoria não entra no detalhe, essa diferença é plausível até pela distância. No entanto, foram pagos R$ 120.205, mas só tem liquidado R$ 65.342, então o restante tem que ser devolvido. Com relação ao pregão 001-2018 com a CONCEP Consultoria e Projetos Limitada, houve também o pagamento em uma única parcela de R$ 97.973,53, e o pagamento também ocorre sem adivíduo processo de liquidação e de pagamento, então acho que aqui há uma falha na prestação de contas, não quero nem imaginar que haja irregularidade, mas ele está incompleto para se comprovar a efetiva comprovação do serviço, para se ter efetiva comprovação do serviço. E no pregão presencial 02-2018 houve também algumas falhas nesse procedimento, mas ao final as notas fiscais deste serviço foram efetivamente liquidadas, somando-se então as parcelas onde não há comprovação dos pagamentos, nós temos a pedir uma devolução de R$ 122.543,54, acrescido da multa de 10%, e ainda uma imputação de isso pelo artigo 88 e pelo 89 de 14.280 em face, uma multa de 14.280 em face das impropriedades ocorridas nos processos licitatórios, e após formalidades de estilo pelo o arquivamento dos autos e com o voto, silêncio. Conselheiro Valmir Ribeiro, acompanhe o voto, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco, acompanhe o voto, presidente. Conselheira Dulcinea Benício, com o relator, excelente. Conselheira Nalu Maria, com o relator, seu presidente. Conselheira Maria de Jesus, acompanhe o relator, excelente. aprovado por unanimidade dos termos do voto, conselheiro relator. Passamos ao processo 138 976. Como relator, sua excelência, o conselheiro Antônio Malheiro, que eu passe a palavra. Obrigado, excelência. Excelência é uma proposta de resolução referente à transmissão de cargos dos gestores. Ele unifica os atos que o tribunal tinha e que diferenciava a transmissão de cargos no governo do Estado e da Prefeitura. Ele está bem colocado, fizemos apenas algumas alterações na redação, sem mudar em nada o conteúdo, mas, às vezes, na redação, nas colocações. Houve sugestões que foram também acatadas, com relação ao doutor Bach, uma mudança no conselho último considerando, e a conselheira Nalu também apresentou com relação ao artigo quinto, que também ficou com o mesmo sentido por ela proposto. Então, foram as duas, os dois ajustes foram feitos, o resto foi tudo com alterações apenas no modo de redação, sem mudar o seu conteúdo. Então, nesse sentido, ouvido o doutor Parquet, já vou encaminhar em seguida pela aprovação da resolução. É o relatório, excelência. Obrigado, senhor presidente. Já foram feitas as considerações, o Ministério Público fez apenas uma pequena sugestão, no último, considerando, ao invés de evitar a solução de descontinuidade, creio que se queria dizer evitar a solução de continuidade. E o parecer ministerial também é pela aprovação da minuta que já foi colocada à disposição de todos os conselheiros e do Ministério Público de Contas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, conselheiro relator. Excelência, nessa linha, pela aprovação da resolução, excelência. Obrigado, nobre conselheiro. Conselheiro Ronaldo Polanco. Conselheiro Valmi primeiro. Desculpa, conselheiro Valmi Ribeiro. Está de mal comigo hoje, não é, presidente? Eu voto pela aprovação, seu presidente. Polanco estava aqui desse lado, de repente ele passou ali para cima e me confundiu. Conselheiro Ronaldo Polanco. Pela aprovação, seu presidente. Conselheira Dulcinea Benício. Pela aprovação. eu acredito ter mandado algumas sugestões também. Não chegou não, conselheiro? Foi, foi, foi colocada também. Tradução. Perdão, perdão. Tudo que foi encaminhado foi colocado. Tá bom. Com o relator, senhor presidente. Todas que faziam sentido. Conselheira Nalu Maria. Senhor presidente, é mais uma resolução, porque não adianta a gente não ter tudo escrito. a gente viu que no Tribunal de Contas do Estado do Acre a gente tinha, a gente fazia as coisas tudinho, como faziam outros tribunais, mas não estavam inscritos. Então, para quem acha que é muita resolução, essas coisas, não é. É correto, então. Então, parabenizo o Tribunal na sua gestão as resoluções pertinentes para que a gente possa ter tudo escrito com o relator, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Agradeço a todos. Agradeço a todos. Pela aprovação, senhor presidente. Aprovado por unanimidade na proposta de resolução pelo relator. E agradeço a todos. Passamos ao processo 138.043, que tem como relator a sua excelência o conselheiro Ronaldo Polanco. Obrigado, senhor presidente, nobres conselheiras, procurador, conselheiros. Trato os autos da análise do pedido de revisão proposto pelo senhor Gedeon Sousa Barros, prefeito de Plasticastro contra a decisão contida no Acórdão 2.123,18, primeira câmara, prolatado nos autos do processo 138.017, que era apurar a responsabilidade em fácil não envio o envio em tempestivo dos arquivos em descumprimento aqui à resolução 87.013, referente ao segundo trimestre de 2018. O processo é físico, a primeira câmara na ocasião por unanimidade ao proferir o Acórdão 2.123, aplicou multa no valor de 3.570 reais pelo envio em tempestivo. O senhor Gedeon de Sousa Barros, após conhecimento da decisão acima, recorreu, interpôs ao presente pedido de revisão, observando aqui o prazo previsto no artigo 70 da lei complementar 38 estadual 38.913. A segunda EGC manifestou-se as folhas 64 a 67 pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu não provimento. Parecer ministerial as folhas 73 e 74. É o relatório para o senhor presidente. Obrigado, nosso senhor com a palavra a sua excelência e o procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Esse é mais um dos processos do senhor Gedeon de Sousa Barros em relação à intempestividade no envio dos dados a que se refere à resolução 87-2013 a este tribunal. Já foram julgados dois processos da mesma natureza nesta pauta. O segundo, relativo ao quinto bimestre de 2018, o quarto processo, relativo ao segundo bimestre de 2018 da prefeitura e este agora relativo ao segundo bimestre do Fundo Municipal de Saúde de Plácio de Caixa e também tem como gestor o senhor Gedeon de Sousa Barros. Os argumentos de defesa e da análise técnica são os mesmos já discutidos nos processos pretéritos e a manifestação ministerial também. Ou seja, pelo conhecimento do recurso sobre a perspectiva da ampla defesa mas no mérito pelo seu não provimento. Este é o parecer senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado. É o nosso procurador-chefe com a palavra e sua excelência o relator para o seu voto. Senhor presidente, o entendimento é o mesmo do parecer ministerial e pelo conhecimento e no mérito pela improcedência do pedido mantendo na totalidade o inteiro teor do acordo 2.123 barra de 2018 da primeira câmara pela notificação do gestor do resultado deste julgamento e em seguida pelo arquivamento dos altos. É o voto senhor presidente. Em votação o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto excelência. Conselheira do Cineb Benício. Com o relator. Conselheira Nalu Maria. Conselheira Nalu. Com o relator senhor presidente. Obrigado conselheira. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator excelência. Aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. E continua com a palavra o conselheiro Ronaldo Polanco agora com o processo 137.489. Senhor presidente eu retiro de pauta esse processo aí. Pois não nobre conselheiro retirado de pauta o processo passamos ao processo 137.973. Continua com a palavra a vossa excelência. Obrigado senhor presidente. Esse trata-se de um recurso de reconsideração interposto pelo senhor José José Altanizo Tamaturgo Sá prefeito do município Manoel Urbano contra a decisão contida no acordo 11.857 barra 2020 plenário exarada nos autos do processo eletrônico número 131.772 inspeção da prefeitura municipal de Manoel Urbano para verificação da existência de atos nulos e descumprimento das medidas disciplinadas pela lei de responsabilidade fiscal em face da publicação do edital 01 barra 2019 processo seletivo simplificado para contratação temporária em cargo de nível médio e nível superior no município análise técnica as folhas 63 a 71 concluiu pelo conhecimento presente recurso e no mérito negar-lhe provimento e que fosse mantida a decisão proferida no acordo recorrido o parecer ministerial as folhas 76 e 77 é o relatório senhor presidente obrigado novo conselheiro para a sua manifestação obrigado senhor presidente esse processo teve origem no acordo número 11.857 2020 do este plenário que analisou o edital número 01 barra 2019 da prefeitura municipal de manuel urbano de responsabilidade do senhor José Altanismo da Maturco Sá prefeito esse edital visava realizar processo seletivo simplificado para contratação temporária em cargos de nível médio e superior no município qual foi a decisão do tribunal está tudo certo está de acordo com a lei de responsabilidade fiscal mas recomendou ao gestor que mantenha a despesa do pessoal dentro do limite e estava dentro do limite o gestor recorre dessa decisão é sabido que para recorrer é necessário ter interesse e legitimidade o gestor é parte legítima é o prefeito do município mas não tem interesse no recurso uma vez que ele não foi sucumbente o tribunal não condenou ele a nada só recomendou que mantivesse a despesa de pessoal dentro dos limites e que o edital estava de conformidade com as disposições da lei de responsabilidade fiscal não sendo sucumbente não tem interesse jurídico para recorrer com essas considerações o parecer ministerial pelo não conhecimento do recurso ateou do que dispõe o artigo 996 do Código Processo Civil de 2015 de aplicação subsidiária em conformidade com a disposição do artigo 172 do Regimento Interno Local este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado nobre procurador com a palavra seu excelente relator para o seu voto senhor presidente o nosso entendimento é mesmo do parecer ministerial pela manutenção do acordo e corrido pelos seus próprios fundamentos e após pelo arquivamento dos presentes altos é o voto senhor presidente obrigado nobre relator em votação conselheiro Valmir Ribeiro voto com o relator senhor presidente conselheiro acompanho o voto excelência conselheira Dulcinea Benício com o relator excelência com o relator conselheira Nalu Maria com o relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanho o voto relator excelência aprovado por unanimidade o termo dos votos do conselheiro relator passamos ao processo 136-206 que tem como relator a sua excelência conselheira Dulcinea Benício aqui eu passo a palavra processo 136-206 não é senhor presidente é o 136-206 nobre conselheira bom dia a todos e a todas senhor procurador-chefe doutor João Isidro senhoras conselheiras senhores conselheiros trata-se os autos de denúncia apresentada pelo sindicato dos trabalhadores em educação do estado do ar em 1º de novembro de 2019 na qual aduziu que a prefeitura de Sena Madureira não efetuou o pagamento dos salários dos servidores de educação relativo ao mês de dezembro de 2016 tendo o atual gestor Osmar Serafim de Andrade realizado negociação na qual se comprometeu a pagar o montante devido em 5 lotes a contar de março de 2017 mas não houve seu completo adimplemento o que levou alguns servidores a ingressarem com a ação judicial objetivando o recebimento do salário referente ao último mês do exercício de 2016 A relação das demandas judiciais consta a folha 10 e a folha 12 a ata do sorteio de pagamento do salário de 2016 dos funcionários municipais de educação e administrativos na qual foi mencionado que a folha de pagamento do referido mês totalizou 1.190.228,19 reais e o pagamento se daria nos meses de março abril maio junho e julho de 2017 Após a distribuição dos autos em 6 de dezembro de 2019 foi determinado o envio a DARF para a instrução mas antes que fosse informada ao sindicato denunciante pela secretaria das sessões e até aquele momento não tinham sido julgadas as prestações de contas da prefeitura de Sena Madureira exercícios de 2016 a 2018 de relatoria da ilustre conselheira Nalur Maria Lima Gouveia e números 128 663 e 132 083 de relatoria do ilustre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias respectivamente de modo que deveria ser esclarecido que eventuais documentos que as instruíam só poderiam ser fornecidos após o julgamento por esta curta de contas considerando previsto no parágrafo terceiro do artigo sétimo da lei 12.527 de 2011 e do parágrafo primeiro do artigo quarto da resolução TCA que é o número 77 e 6 de dezembro de 2012 bem como o decidido no acordo número 10.863 de 14 de agosto de 2018 a segunda IGCA por diligência não exitosa uma vez que o senhor Osmar Serafim de Andrade não respondeu emitiu relatório de análise técnica de folhas 37 e 39 sugerindo a notificação do gestor para apresentar os documentos necessários à instrução assim foram enviados os ofícios número 01 e 02 de 18 de março e 17 de junho do ano em curso respectivamente tendo sido apresentados esclarecimentos as folhas 46 147 151 394 e sobre os quais a data se manifestou pela citação do senhor José Raimundo de Souza da Silva pelo descumprimento do artigo 42 da lei complementar número 101 barra 2000 e Osmar Serafim de Andrade em razão da ausência de pagamento dos salários dos servidores da Secretaria Municipal de Sena Madureira Folhas 405 e 408 em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório da ampla defesa em 8 de setembro de 2020 os gestores foram citados pelo diário eletrônico 1414 para oferecimento de defesa ou documentos capazes de afastar sua responsabilidade tendo o prazo transcorrido sem apresentação de defesa embora até tenha sido concedida de lação ao senhor Osmar Serafim de Andrade Ministério Público de Contas em manifestação subscrita por sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Zévedo Lima se pronunciou pela procedência da denúncia notificação do senhor Osmar Serafim de Andrade atual gestor para que em prazo a ser lhe assinado promova o pagamento dos salários em atraso dos servidores de educação de tudo dando ciência a este tribunal sob pena de responsabilidade dentre elas o reflexo da inadimplência nas contas do período e que a responsabilidade do senhor José Raimundo de Souza da Silva prefeito em razão da não confirmação da existência de disponibilidade de caixa suficiente para quitar no exercício seguinte as despesas objeto da denúncia em tela seja apurada na tomada de contas especial aberta para esta finalidade pelo acordo número 12.035 de 2020 plenário publicado no diário eletrônico de contas 1421 de 17 de setembro de 2020 folhas 426 428 é o relatório senhor presidente obrigado a primeira relatora quanto ao lado o seu excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente conforme se ouviu trata-se de uma denúncia que noticia um fato lamentável que é o atraso no pagamento dos servidores da educação do município de Sena Madureira atinente a dezembro de 2016 que foram parcelados para serem pagos em cinco lotes no exercício de 2017 a análise apurou que os lotes quarto e quinto não foram pagos no valor de 266 mil 120 reais e 18 centavos como 2016 foi o último ano de mandato o gestor deveria ter deixado em caixa os recursos suficientes para fazer face as despesas consoante dispõe o artigo 42 da lei de responsabilidade fiscal no entanto a análise técnica afirma que não pôde aferir se essa disponibilidade foi deixada uma vez que o o a prestação de contas escriturou um saldo para o exercício seguinte no valor de 8 milhões 73 mil 179 reais e 33 centavos mas faltou comprovar 3 milhões 299 mil 23 reais e 22 centavos regularmente citados tanto o prefeito a época o senhor José Raimundo Souza da Silva e o prefeito que o sucedeu o senhor Osmar Serafim de Andrade não aproveitaram a oportunidade portanto ambos são reversos neste processo com essas considerações o parecer ministerial é pela procedência da denúncia pela notificação do atual prefeito para que em prazo a ser fixado por este plenário promova o pagamento das parcelas inadimplidas de tudo dando ciência a este tribunal sob pena de responsabilidade inclusive de reflexo na prestação de contas respectiva e conforme já foi dito pela nobre relatora pela apuração da responsabilidade do prefeito anterior pela não comprovação do saldo transferido para o exercício seguinte o que já está sendo feito através da tomada de contas especial aberta por determinação do acordo número 12.034 de 2020 publicado no diário eletrônico de conta número 1421 de 17 de setembro de 2020 este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores senhoras e senhores com a palavra sua excelência relatora para o seu voto obrigado senhor presidente trata-se os autos de denúncia apresentada pelo sindicato dos trabalhadores em educação do estado Acre Sinteac em 1º de novembro de 2019 na qual aduziu que a prefeitura de Sena Madureira não efetou o pagamento de salários dos servidores de educação relativo ao mês de dezembro de 2016 tendo o atual gestor Osmar Serafim de Andrade realizado negociação na qual se comprometeu a pagar o montante devido em cinco lotes a contar de março de 2017 mas não houve o seu completo adinclamento é sabido que aos agentes públicos em especial os servidores da prefeitura municipal é devido o pagamento de sua remuneração com todas as garantias previstas em lei e observado que seu valor deve corresponder às atividades desempenhadas nos termos dos artigos sétimo quarto quinto sexto sétimo e dez e trinta e sete incisos dez onze doze quatorze e quinze da carta federal quanto aos servidores do magistério o artigo sessenta do ato das disposições constitucionais transitórias antes da modificação dada pela emenda constitucional número 108 de 26 de oito de 2020 previa que até o décimo quarto ano a partir da promulgação desta emenda constitucional os estados o distrito federal e os municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o capítulo artigo 212 da carta federal a manutenção e desenvolvimento da educação básica e a remuneração condigna dos trabalhadores da educação e seu inciso primeiro estabelecer que a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o distrito federal os estados e seus municípios é assegurada mediante a criação no âmbito de cada estado do distrito federal de um fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação de natureza contada no inciso 12 do mencionado do artigo também era previsto que deveria ser aplicado o percentual não inferior a 60% de cada fundo referido no inciso 1 do capítulo desse artigo no pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício caso em exame além do não pagamento dos salários dos servidores da secretaria de educação de Sena Madureira os servidores municipais observa-se pela prestação de contas relativa a 2016 que não houve o cumprimento do percentual supramencionado muito menos do relativo a manutenção e desenvolvimento do ensino e a despesa com o pessoal ademais ter o gestor deixado de honrar o pagamento de 1.190.228,19 centavos e não demonstrado nos altos da prestação de contas a respectiva disponibilidade financeira uma vez que o saldo mencionado no balanço financeiro foi de 8.073.179,33 e o efetivamente comprovado alcançou o montante de apenas 3.299.026,22 e havia restos a pagar processados e não processados os fontes se vê as folhas 252,253 dos autos da prestação de contas de 2016 autos número 123,908 pode configurar o desacordo com o artigo 42 da lei complementar 101,2000 e a conduta descrita no artigo 359C do código penal desse modo mostra-se cabível a instalação de processo autônomo objetivando apurar a responsabilidade do ingestor que deverá tramitar em apenso a tomada de contas especial que será instaurada para apurar o saldo financeiro da unidade conforme o determinado pelo acordo 12.035 de 2020 proferido na prestação de contas do exercício de 2016 quanto ao não pagamento da remuneração entende-se que houve infringência ao disposto no artigo 459 parágrafo 1º da consolidação das leis do trabalho uma vez que não houve o pagamento dos servidores da educação municipal e sobre isso sequer o ex-gestor se manifestou objetivando esclarecer e que sa justificar a sua conduta sendo cabível portanto a aplicação de multa por fundamento no artigo 89 segundo da lei complementar 38 barra 93 e sua fixação deve levar em consideração a infração cometida sua gravidade e ainda observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade além de seu efeito pedagogo no tocante a conduta do atual gestor municipal observa-se que logo entabulou acordo com a categoria visando honrar o pagamento dos salários devidos relativos a dezembro de 2016 contudo deixou de cumpri-lo integralmente uma vez que conforme levantamento por ele próprio encaminhado datado de 4 de março do ano em curso ainda havia pendente o pagamento do montante de 226.120,18 reais para 191 servidores folhas 47,51 enquanto já havia sido pago o valor de 802.777,67 reais para 594 servidores no exercício de 2017 folhas 52,54 pela relação de reclamações trabalhistas listadas a folha 10 observa-se que foram propostas por 16 servidores e delas já foram arquivadas 11 durante o ano em curso seja pelo pagamento ou acordo realizado concentrado no feito de número 5849 2015 14 0426 em segredo de justiça consoante se vê em consulta no sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região trt14.jus.br sendo necessário portanto o acompanhamento nas contas do referido período este ano de 2020 dos valores pagos especialmente juros e correção monetária que foram custeados em razão do não pagamento dos termos acordados em 2017 o que provavelmente ocasionou dano ao erário outro ponto que merece destaque é a necessidade de averiguar o recolhimento do fundo de garantia do tempo de serviço e da contribuição previdenciária nos exercícios em que houve os pagamentos dos salários quais sejam 2017 e 2019 devendo isso ser averiguado nas prestações de contas dos referidos perigos posto isso voto pela aplicação de multa ao senhor José Raimundo de Souza da Silva com fundamento no inciso segundo do artigo 89 da lei complementar estadual 38 barra 93 em 3.570 reais em virtude da ausência de pagamento dos salários relativos ao mês de dezembro de 2016 aos servidores da Secretaria Municipal de Educação de Sena Madureira considerando efeito pedagógico os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre em 30 dias em caso de descumprimento sua cobrança será pela via judicial nos termos da lei de legislação de reagência notificação do atual gestor para demonstrar o recolhimento do FGTS da contribuição previdenciária sobre os salários pagos especificamente de dezembro de 2016 nos exercícios de 2017 e 2020 em 30 dias sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 89.4 da lei 38.93 devendo a data acompanhar a demonstração de regularidade da referência do descrito notificação do gestor para informar a composição dos salários pagos especificamente de dezembro de 2016 quanto aos juros e multas custeados pelo erário municipal em 2017 e 2020 no prazo de 30 dias sob pena de aplicação de multa prevista no artigo 89.4 da lei 38.93 devendo a data acompanhar a demonstração de regularidade da referência do descrito envio de cópia do acordo que vier a ser preferido a data considerando que ainda tramitam as prestações de contas relativas aos exercícios de 2017 e 2018 autos nº 128 663 e 132 de 83 bem como ao respectivo relator ilustre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias à Câmara Municipal de Sena Madureira e ao Ministério Público Estadual para conhecimento e providências que entenderem cabíveis a autuação de processo autônomo objetivando apurar o cumprimento ou não do artigo 42 da lei complementar nº 101 de 2000 pelo senhor José Raimundo de Souza da Silva que deverá tramitar em apenso a tomada de contas especial determinada pelo acordo em 12.035 de 27 de 8 de 2020 autos da prestação de contas nº 123 908 que irá apurar o saldo financeiro da unidade em 2016 e após a sua formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros senhor presidente só uma uma dúvida para me tirar com a relatora conselheira Dulce então ainda faltam 11 serem pagos não não 11 já é como 16 entraram na justiça desde os 16 11 já foram arquivados significa que houve acordo ou pagamento sim então ainda faltam bem poucos então faltam 5 né 5 mais ou menos esse valor aqui não seria importante também não sei se é cabível mas a gente dá um prazo para o problema é que está na justiça né é mas aqui você viu que no voto eu pedi que ele já informasse aqui para nós em 30 dias né como é que está a composição ah tá então tá porque na verdade a culpa foi do outro né ele assumiu e assim com muita dificuldade está conseguindo pagar né e aí o outro vai ser responsabilidade responsabilizado na sua prestação de contas tá também obrigado conselheira em votação conselheiro Valmir Ribeiro eu voto para conselheira relatora senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro ponho o voto excelência conselheiro Ronaldo Polanco ponho o voto senhor presidente conselheira Nalu Maria a relatora senhor presidente conselheira Maria de Jesus a relatora excelência aprovado por unanimidade o termo do voto da conselheira relatora e continua com a palavra agora com o processo 138 074 conselheira Dulcine Benício com a palavra obrigado senhor presidente trata-se de recursos de reconsideração interposto pelo senhor GC Nascimento da Silva para reforma ao acordo nº 11.872 do plenário de 14 de maio de 2020 proferido nos autos da pressão de contas da câmara de Chapuri nº 128 572 que determinou a aplicação de multa recorrente em virtude da realização de despesas sem o devido procedimento licitatório e resignado com a decisão pois a relatoria era da ilusca conselheira Nalu Maria Lima Gouveia o recorrente manejou dentro do prazo o recurso e nas razões postulou a reconsideração de julgado afirmando que houve a realização de prévio procedimento licitatório por meio de cartas convite as quais menciona em sua peça e que não foram incluídas no sistema Lincoln em razão da ausência de pessoal qualificada e ponderou que já solicitou ao atual gestor da câmara de Chapuri o envio das informações a esta corte ao final entende cabível a reforma do acordo para julgar regulares as contas relativas a 2017 excluindo por consequente a multa imposta a segunda inspetoria se manifestou pelo desprovimento do recurso e o Ministério Público de Contas se manifestou por seu lixo-procurador doutor Mário Sérgio Mário de Oliveira a Folha 20 é o relatório de excelência Obrigado Mário Conselheiro com a palavra de sua excelência o nosso procurador-chefe para sua manifestação Obrigado senhor presidente conforme o senhor viu o senhor Gessi Nascimento da Silva inconformado com a decisão objeto do acordo número 11.872 de 2020 deste plenário através da qual foi multado em 14.280 reais e teve suas contas julgadas irregulares em razão da não realização de licitação que manejou o presente recurso alegando que houve sim licitação só que não provou fez referência às licitações e não juntou as licitações nem publicou no sistema de licitações de contratos deste tribunal com essas considerações o parecer ministerial pelo conhecimento do recurso mas no mérito pelo seu não provimento Obrigado nobre procurador com a palavra sua excelência relatora para o seu voto Obrigada Senhor Presidente posto isso conheço o recurso de reconsideração apresentado pelo seu IGC nação entre o acervo e no mérito nevo e provimento mantendo o acordo número 11.872 do plenário desta corte pelos seus próprios fundamentos após a formalidade de estima pelo arquivamento dos autos é como voto Senhor Presidente Senhoras e Senhores Conselheiros Obrigado Conselheira Relatora em votação Conselheiro Valmir Ribeiro Acompanho o voto Senhor Presidente Conselheiro Ronaldo Polanco Conselheiro Malheiro Conselheiro Malheiro Acompanho o voto Excelência Conselheiro Ronaldo Polanco Acompanho o voto Presidente Conselheira Nalu Maria Senhor Presidente eu voto que fique a multa 3.570 que foi o meu voto ele está pedindo que tire os 14 mil porque a multa é 14 mil e pouco e aí eu coloquei 3.570 e no caso a gente aqui pela maioria está reafirmando os 14 mil meu voto é que seja a multa de 3.570 Então Senhoras e Senhores provimento parcial o recurso dele para reduzir o valor da multa isso que foi o meu voto original o seu voto original mas o recurso dele é contra ah entendi no pleno o seu voto foi vencido foi 3.570 a proposta foi 14 mil e aquele aquele voto a multa e a minha proposta foi de voto 3 mil então eu mantenho de 3.570 então é parcial provimento parcial Ok conselheira Nalu conselheira Maria de Jesus acompanha a relatora essa missão aprovado por por unanimidade vencida em parte a conselheira Nalu que diverge da multa não é isso? que reduz a multa para 3.570 isso passamos ao processo 136 pois não só uma questão de ordem eu creio que essa decisão foi por maioria maioria negando o provimento a conselheira Nalu dá provimento parcial e reduzir a multa é isso então é por maioria nos termos da vota da conselheira relatora que a Nalu ela dá provimento e reduz a multa isso né confirmado passamos ao processo 137 214 que continua como relatora a sua excelência a conselheira Lucinéia Benítez qual é o número seu presidente? 215 é o 137 215 conselheira obrigada obrigada seu presidente trata-se os autos de denúncia apresentado ao contrato do senhor prefeito municipal de Sena Madureira em razão de existir item no edital do pregão presidencial para registro de preço número 005 2020 destinado à aquisição de implementos agrícolas e máquina tipo motoniveladora que possui exigência tendente a configurar direcionamento além de conter distintas descrições dos produtos entre o termo de referência e o plano de trabalho do convênio pactuado para sobredita aquisição após a distribuição dos autos em 19 de março 2020 foi determinado o envio a DARF para instrução e a segunda IGCE se manifestou pela aplicação de multa do gestor com fundamento no artigo 89 segundo pela desobediência ao previsto nos artigos 27 e 30 da lei 8666 barra 93 em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório da ampla defesa em 14 de setembro deste ano o gestor foi citado para oferecer defesa ou documentos capazes de afastar sua responsabilidade não tendo apresentado sua defesa embora tenha sido concedida de lação o ministério público de contas se manifestou por sua procuradora doutora Ana Helena de Zévedo Lima a folha 108 e 109 relatório sobre o ministro obrigado obrigado nobre conselheira com a palavra sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente conforme se ouviu trata-se de denúncia formulada a ouvidoria da corte e gerou o presente processo e a denúncia refere-se a irregularidade ou supostas irregularidades ocorridas no pergão presencial número 5 de 2020 da prefeitura de Sena Madureira que tinha por objetivo adquirir implementos agrícolas e máquina tipo moto niveladora na administração do prefeito Osmar Serafim de Andrade a denúncia noticia dois fatos o primeiro é que as características do item a ser adquirido estão divergentes quando comparados o termo de referência de que se refere o edital com o plano de trabalho do convênio número 883642 de 2019 além disso noticia também que a exigência para a habilitação restringiram a competitividade porque exigiram declaração do fabricante carta de solidariedade ou credenciamento a análise técnica desse tribunal refutou a primeira arguição ou seja que a característica do item difere sob o argumento de que no termo de referência as características estão apenas melhores detalhadas mais detalhadas não há divergência há apenas um detalhamento mais apurado mas deu procedência à segunda arguição de que houve restrição na competitividade porque a exigência de habilitação conforme jurisprudência já pacificada no âmbito do Tribunal de Contas da União através dos acordos 1805 de 2015 do plenário 180 de 2010 do plenário 597 de 2008 do plenário e 539 de 2007 também do plenário restringem a competitividade e contrariam as disposições do artigo 27 e 30 inciso 2 da lei das licitações da lei 8.663 de 1993 com essas considerações do parecer ministerial é pelo conhecimento da denúncia pelo seu parcial provimento em razão da restrição na competitividade e em razão disso caracterizar a grave infringência norma legal pela aplicação de multa sanção ao senhor Osmar Serafim de Andrade em valor a ser definido dosado pelo plenário consoante autorização incerta no artigo 89 inciso 2 da lei orgânica local sem prejuízo da notificação da origem atual prefeito para que observe as normas legais pertinentes das próximas edições da matéria este é o parecer da lágrima da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima Obrigado procurador João uma palavra sua excelência a relatura para o seu voto Obrigado senhor presidente trata-se os autos de denúncia apresentado contra a atos do senhor prefeito de Sena Madureira por existir item no edital do pregão presencial para registro de preço número 005 2020 destinado à aquisição de implementos agrícolas e máquina tipo motoniveladora que possui exigência tendente a configurar direcionamento além de conter distintas descrições dos produtos entre o termo de referência e o plano de trabalho do convênio pactuado para a sobredita aquisição inicialmente embora ausente a qualificação do denunciante nos termos do artigo 143 primeiro do regimento interno desta casa mas considerando a relevância da matéria e a documentação apresentada em que o apontado gestor submete-se à jurisdição deste tribunal conheço da denúncia encaminhada pela ouvidoria e passo a sua análise verifica-se que o pregão presidencial número 005 2020 objetivava o registro de preço para aquisição de implementos agrícolas de máquina tipo motoniveladora destinados a atender as atividades realizadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural consoante o convênio número 88 3642 de 2019 em acesso ao portal da transparência é possível constatar que a mencionada avença foi firmada em 20 de dezembro de 2019 com vigência até 20 de maio de 2021 no montante de 760.900 reais sendo 760.000 reais por parte da Concedente Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia e 900 reais pela proponente Prefeitura de Sena Madureira do valor conveniado já houve o repasso de 668.108 reais e 82 centavos o que equivale é 87,91% a instrução apontou que o item 12.4.1.2 que tratou da qualificação técnica ao exigir que os participantes possuíssem em sua oficina mecânicos com certificação de curso emitido pelo fabricante do equipamento ofertado de manutenção para o maquinário picotado emitido pela fabricante do equipamento sendo a oficina localizada do Estado do Acre com o intuito de agilizar possíveis manutenções feriam o disposto dos artigos 27, segundo e 30 da Lei das Licitações contudo constata-se que os recursos públicos aplicados na aquisição e análise são oriundos da União de modo que se mostra necessário reconhecer a incidência do artigo 71, sexto da Carta Federal cabendo consequentemente a remessa do apurado ao Tribunal de Contas da União para as providências que se mostrarem cabíveis considerando que a ele cabe fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio acordo ajuste ou outros instrumentos congêneres a Estado ao Distrito Federal ou ao Município posto isso o voto pelo envio de cópia da denúncia apresentada ao Tribunal de Contas da União com fundamento no artigo 71, sexto da Carta Federal envio de cópia do apódrom que vier a ser proferido ao gestor da Prefeitura de Sena Madureira bem como ao denunciante por meio da ouvidoria para conhecimento e após formalidade de estilo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado nobre conselheiro a relatora em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto selene conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto presidente conselheira Nalu Maria com a relatora seu presidente conselheira Maria de Jesus acompanho a relatora aprovada aprovada por unanimidade dos termos voto da conselheira relatora passamos ao processo 138 701 obrigado senhor presidente relatora conselheira do CINEA passo a palavra obrigado senhor presidente trata-se de propostas de assento regimental e de instrução normativa para modificar respectivamente o parágrafo nono do artigo 64 do regimento interno do tribunal e o item 2 do anexo único da instrução normativa TCE número 20 de 30 de janeiro de 2020 para acrescentar a forma de distribuição dos processos de verificação de acumulação de cargos foi enviada a comunicação interna aos membros do tribunal de contas do estado do acro número 14 de 13 de novembro de 2020 para conhecimento da proposta e oferecimento de sugestão em cumprimento ao disposto no parágrafo terceiro do artigo 144 do regimento interno com a redação dada pelo assento regimental número 4 de 1º de setembro de 2016 encaminhados os autos ao ministério público de contas o ilustre procurador-chefe doutor João Isido de Melo Neto se pronunciou às folhas 19 e 20 sugerindo algumas modificações após as alterações com a encaminhada comunicação interna de número 15 de 7 de dezembro de 2020 aos membros do tribunal de contas do estado do acro bem como ao senhor procurador-chefe do ministério público de contas para conhecimento da proposta final em cumprimento ao disposto no parágrafo terceiro do artigo 144 do regimento interno com a redação dada pelo assento regimental número 4 de 1º de setembro de 2016 o relatório do senhor presidente obrigado nova conselheira com a palavra sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente conforme o senhor viu trata-se de proposta de assento regimental e altera a redação do artigo 64 parágrafo do regimento interno deste tribunal e a instrução normativa número 20 com relação à natureza do processo para incluir mais uma natureza de processo o ministério público de contas ao dar o seu parecer fez algumas sugestões mas conforme noticiou a nobre relatora a minuta apresentada a este plenário para aprovação já contemplou as sugestões feitas com essas considerações o parecer ministerial é pela aprovação da matéria obrigado nobre considerador a palavra sua excelência relatora para o seu voto obrigado senhor presidente do presente caso se busca com a modificação do regimento interno dispôr acerca da forma de distribuição dos processos de acumulação de cargos públicos após análise das informações constantes no SICAP conforme previsto na instrução normativa número 20 de 2020 deve-se ressaltar que nos termos do artigo 144 inciso 1º do regimento interno desta casa é possível a modificação do regimento interno exigindo-se a concordância da maioria absoluta dos seus membros conforme se vê ver o artigo 171 do mencionado regimento desse modo analisando os dispositivos em discussão bem como parecer ministerial verifico que seu objeto é pertinente uma vez que será prevista a forma de distribuição dos processos que tratarão de acumulação de cargo idêntica à já realizada com as aposentadorias reformas e pensões bem suas revisões qual seja de forma consequencial e igualitária entre os integrantes das câmaras e os auditores substitutos de conselheiros eis a redação da proposta de assento regimental modifica o parágrafo 9º do artigo 64 do regimento interno do tribunal de contas do estado artigo 1º parágrafo 9º do artigo 64 do regimento interno do tribunal de contas do estado do acre passa a vigorar com a seguinte redação os processos de concessão de aposentadorias reformas e pensões bem como de revisões e os de acumulação de cargos públicos serão distribuídos de forma sequencial e igualitária entre os integrantes das câmaras e os auditores substitutos de conselheiro que atuarão junto às câmaras prosseguindo o submeto apreciação à proposta de instrução normativa altera a tabela de natureza do processo constante no item 2 do anexo único da instrução normativa TCE nº 20 de 30 de janeiro de 2020 o tribunal de contas do estado do acre no exercício de suas atribuições constitucionais legais e regimentais considerando a necessidade de melhor organizar os processos de acumulação de cargos públicos por parte deste tribunal no sistema SICAP resolve artigo 1º alterar a tabela de natureza do processo constante no item 2 do anexo único da instrução normativa TCE nº 20 barra 2020 passando a vigorar com a seguinte redação item 2 tabela de natureza do processo natureza do processo qualificação processo de controle externo tipo classificação inspeção atos de pessoal responsabilização e acumulação de cargos públicos posto isso considerando que a implementação da norma exame vem atender as necessidades deste tribunal de contas voto pela aprovação do assento regimental e da instrução normativa é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros e após as formalidades pelo arquivamento dos autos obrigado conselheiro do CINÉ em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto senhor presidente pela aprovação conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto excelência conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto presidente conselheira Nalu Maria com a relatora senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanho o voto senhoras e senhores aprovado por unanimidade o termo do voto da conselheira relatora passamos ao processo 137 963 que tem como relatora agora a sua excelência conselheira Nalu Maria que eu passo a palavra qual o número senhor presidente é o 37 963 98 é o 18 da pauta só um pouquinho tá não tá bom obrigada é eu queria dar meu bom dia a todos a todas senhor presidente nosso procurador-chefe as conselheiras os conselheiros Érica a todos que estão nos ouvindo é trata-se o processo da Câmara Municipal de Acrelândia é um recurso de reconsideração o presente processo de recurso de reconsideração da decisão contida no acordo 2658 da primeira Câmara é por a responsabilidade do gestor da Câmara Municipal de Acrelândia razão da ausência do cadastro do LICOM é datada do dia 8 de junho do ano o áudio sumiu Oi tá ouvindo problema tá ouvindo ouvindo sim Conselheira Nalu Oi eu não sei vocês estão ouvindo Conselheira Nalu eu tô ouvindo vocês a imagem só eu tô ouvindo vocês e aqui eu escuto também a Conselheira Nalu eu também estou ouvindo a Conselheira também tô ouvindo muito bem eu não sei se é só o presidente Tranquilo é estamos agora eu estou lhe ouvindo eu não estava mas agora já podemos eu tô lhe ouvindo por gentileza a senhora pode começar o seu relatório Obrigada seu presidente então como eu tinha dito o presente processo é um recurso de reconsideração da decisão contida no acordo 2658 de 2020 primeira Câmara TCE exarada nos autoprocesso eletrônico 135.364 é é um processo que ele recorre porque protocolizou tempestivamente o presente recurso em síntese alego recorrente em desfavor da decisão do objeto do acordo e de que aconteceu razão do desconhecimento do servidor municipal responsável pelo procedimento que viu temperativamente as informações porém a partir do momento inseriu em local diferente da aba de contrato no sistema houve toda uma instrução da nossa segunda IGCE e o Ministério Público de Conta por meio de Suí Luz procuradora doutorana Helena de Azevedo Lima manifesta-se e apolha 25 a 27 é o relatório seu presidente obrigado do conselheiro do conselheiro senhor presidente trata-se de um recurso de reconsideração impetrado pelo senhor Sionato Rodrigo Stout da Câmara Municipal de Acrelândia inconformada com a multa que lhe foi aplicada no valor de 3.570 reais em razão do cadastro intempestivo no sistema de licitações do contrato deste tribunal dos contratos 1, 2 e 3 de 2019 em suas alegações o recorrente alega que os contratos 1 e 2 foram cadastrados tempestivamente mas na aba errada ao invés de contrato cadastrou na aba de dispensas e na aba de ata de registro de preço e que somente o contrato número 3 foi intempestivo mas o contrato número 3 tinha valor de apenas 880 reais o que em tese não justificaria a aplicação de multa no valor de 3.570 reais a análise técnica noticia que todos os três contratos foram cadastrados intempestivamente mesmo considerando o cadastro no lugar errado no sistema de licitações de contrato deste tribunal o contrato número 1 foi cadastrado de forma errônea após 33 dias de ter sido firmado o contrato número 2 10 dias após e o contrato número 3 259 259 dias após a publicação o valor da multa é adequado uma vez que está de acordo com a jurisprudência deste tribunal já cristalizada na ata da reunião para unificação das decisões nas matérias de competências da câmara publicada no diário eletrônico de contas número 794 de 2 de fevereiro de 2018 com essas considerações o parecer ministerial é pelo conhecimento do recurso por ser próprio tempestivo mas no mérito pelo seu não provimento este é o parecer do senhor presidente senhoras e senhores socialistas Obrigado nobre procurador com a palavra sua excelência relatora para o seu voto Obrigada senhor presidente então preliminarmente o presente recurso de reconsideração foi interposto por parte legítima e de maneira tempestiva e no mérito a gente já viu de que não foi cadastrado foi cadastrado ele alega a questão de outra aba mas mesmo assim foi intempestivo diante do fato eu vou direto ao voto conhecimento do recurso de reconsideração apresentado pelo senhor senhor Naito Rodrigues Taut e no mérito nego-lhe provimento mantendo o acordo 265 2658 2020 da primeira câmara TCE Acre pelos seus próprios fundamentos após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente Obrigado o nome do conselheiro Antônio Paulo Ribeiro acompanhe o voto senhor presidente Antônio Manheiro acompanhe o voto celeste conselheiro Ronald Blanco acompanhe a relatora presidente conselheira Dulcinea Benício com a relatora senhora conselheira Maria de Jesus acompanhe a relatora senhora aprovada comunidade do ser do voto conselheira relatora e continua com a palavra conselheira Nalu Maria com o processo 137 871 871 obrigada senhor presidente a prefeitura municipal de Plácido de Castro está presente processo de pedido de revisão interposto tempestivamente pelo senhor Gedeon Souza Barros prefeito de Plácido de Castro contra a decisão contida no acordo número 11.240 2019 plenário TCE Acre também ele protocoliza o pedido de revisão com fundamento do artigo 67 e surge desconto aplicação de multa no valor de 3.570 questiona problemas e que esses problemas foram encaminhados ao tribunal de contas e nossa segunda IGCE faz toda a instrução e o Ministério Público de Conta manifesta-se as folhas 66 67 dos autos em pronunciamento do excelentíssimo senhor procurador doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira é o relatório senhor presidente obrigado nobre conselheiro esse é o procurador da sua manifestação obrigado senhor presidente inicialmente senhor presidente eu gostaria de consultar a vossa excelência aos seus pares e principalmente a nobre relatora se não desejem julgar em bloco o processo seguinte da pauta juntamente com esse o processo é do mesmo gestor refere-se ao mesmo fato que é descumprimento da resolução TCA 87 2013 um do quarto bimestre de 2018 que é o que acaba de ser relatado e o outro é do terceiro bimestre de 2018 eu acato senhor presidente é com o maior prazer e agradeço a sugestão obrigado senhora conselheira relatora nos dois processos excelência a exemplo do que já foi julgado no segundo processo da pauta no quarto processo da pauta no décimo primeiro processo da pauta e esses agora o 19 e o 20 tratam do mesmo assunto da mesma infringência das mesmas argumentações tanto do gestor quanto da área técnica desse tribunal que já foram discutidos nos demais processos eu não vou repeti-los aqui e o parecer ministerial para esses dois processos é também o mesmo que já foi dado nos outros três anteriores ou seja pelo conhecimento dos pedidos de revisão mas no médio pela sua improcedência são os pareceres senhor presidente senhoras e senhores excelentes a palavra a nobre relatora é o mesmo voto senhor presidente do ministério público de contas pelo conhecimento do pedido de revisão e nego-lhe o provimento notificar o senhor GD1 e o gestor do fundo municipal de saúde acerca do teu dessa decisão e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos são os votos senhor presidente obrigado nobre conselheiro com a ação conselheiro Valver Ribeiro acompanho o voto senhor presidente na realidade esses votos os quatro processos os cinco processos todos os votos foram iguais conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto senhora conselheiro Ronaldo Polanco conselheira do Cineb início com a relatora presidente conselheira Maria de Jesus acompanho a relatora senhora aprovado por unanimidade dos termos do voto da conselheira relatora passamos ao processo 137-622 Obrigada senhor presidente trato presente Alô Maria Obrigada senhor presidente trato presente processo de recurso de reconsideração interposto pela recorrente a senhora a senhora prefeita Fernanda de Souza Assen César por meio de sua representante legal com o objetivo de reformar a decisão contida no acordo 10.306-2019 plenado TCEAC exerada nos autos do processo eletrônico 130.668 que tinha como objeto a inspeção para apurar a responsabilidade da gestora da prefeitura municipal de Brasileia pelo aumento da despesa total com o pessoal que se encontra acima do limite máximo estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal no segundo parimestre de 2018 de responsabilidade da senhora Fernanda de Souza Assen César julgada em sessão realizada no dia 13 de junho de 2019 cuja relatoria coube a conselheira do Cine Benício de Araújo bem aqui estão os termos devidamente instruído pela nossa segunda ingência é o Ministério Público de Conta Formel do seu procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça manifesta-se as folhas 4045 é o breve relatório do seu presidente Obrigado 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 senhor presidente Conforme se ouviu trata-se do controle das despesas totais com o pessoal da Prefeitura Municipal de Brasileia e responsabilidade da senhora Fernanda de Souza Assen César e manejou o presente recurso de reconsideração inconformada com a multa que lhe foi aplicada no valor de 14.280 reais em razão de não ter reduzido as despesas totais com o pessoal da origem relativas ao segundo quadrimestre de 2018 conforme manda a lei de responsabilidade fiscal Em suas alegações a gestora afirma que quem extrapolou a despesa total com o pessoal foi a gestão anterior portanto não é de sua responsabilidade quando ela assumiu já estava extrapolado o limite alega que este tribunal ao julgar o relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2017 primeiro ano de sua gestão não a multou é o acordo 11.151 de 2019 e que ela não pode reduzir a despesa total com o pessoal sem comprometer a regular a prestação dos serviços públicos essenciais do município alega também que o acordo hora recorrido não foi unânime e finalmente que não houve dolo ou erro grosseiro de sua parte e em razão disso não pode ser responsabilizada segundo as normas da lei de introdução ao direito brasileiro introduzidas pela lei 13.655 de 2018 e regulamentada pelo decreto número 9830 de 2019 a análise técnica deste tribunal diz que o acórdão 11.151 de 2019 que a recorrente utiliza como paradigma relativo ao julgamento do relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre do seu primeiro ano de gestão não se aplica porque este tribunal em se tratando de início de gestão tem dado um tratamento diferenciado além disso aquele julgamento ou seja do acórdão paradigma faz referência ao prazo em dobro constante do artigo 66 da lei de responsabilidade fiscal uma vez que naquela ocasião o PIB era inferior a 1% nos três últimos quadrimestros do período apurado e segundo se apurou naquele processo daria exatamente o termo daria exatamente nesse processo que está sendo julgado agora ou seja o cumprimento deveria ser observado agora no segundo quadrimestre de 2018 que é o objeto deste processo o processo está sendo julgado agora deve-se informar ainda que o acórdão paradigma que a gestora faz referência foi objeto de recurso proposto pelo próprio Ministério Público de Contas que ainda está pendente de decisão pois está em fase de análise a redução na despesa total de pessoal implica em comparação com a manutenção ou não dos serviços essenciais no âmbito da Prefeitura já foi decidido no acordo 10.686 de 2016 2018 deste plenário onde o colegiado decidiu que é natural que haja divergências em uma decisão colegiada e que o excesso que o gestor herda mesmo sendo da administração anterior não o desobriga de cumprir a lei de responsabilidade fiscal e a Constituição Federal no sentido de reconduzir esse limite das despesas totais com o pessoal ao limite permitido pela lei de responsabilidade fiscal que é 54% da receita corrente líquida fazendo o uso dos instrumentos legais disponíveis ou tipificados ou escritos no artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal combinado com artigos 169 da Constituição Federal parágrafos terceiro e quarto lá estão as conjuntas que o gestor deve tomar para reduzir a despesa total com o pessoal com essas considerações o parecer ministral é pelo conhecimento do recurso de reconsideração por ser próprio tempestivo mas no mérito pelo seu não provimento este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado senhor excelência e procurador com a palavra a nobre conselheira para o seu voto obrigada senhor presidente antes de apreciar o mérito cumpre informar que o recurso atende os pressupostos de admissibilidade razão pela qual dele conheço e passo a análise do mérito considerando e aqui para mim é aquela situação que o conselheiro Malheiro vem colocando que quando a gente vê que a gestora tende a ir diminuindo o percentual a gente consegue acatar então considerando que os gastos com o pessoal do município permanecer acima dos limites fixados em lei com percentual de 59,15% 58,53% e 56,14% nos primeiro, segundo e terceiro quadrimestre 2018 e posteriormente 56, 57,73% e 59,97% de primeiro, segundo e terceiro quadrimestre 2019 bem como 53,20% 52,13% no primeiro e segundo quadrimestre 2020 respectivamente sendo que já houve determinação dessa cor de conta para redução da despesa total de pessoal nos termos da legislação vigente motivo pelo qual a responsável já foi multada cabe destacarmos atualmente o município de Brasileia e conta com percentual de 49,03% de acordo com o SIPAC essa data foi conferida no dia 28 do 11 de 2020 considerando no entanto que não se pode negar o esforço da recorrente ao se enquadrar no patamar legal exigido na lei de responsabilidade fiscal da despesa total de pessoal e como o plenário dessa cor de conta em casos análogos e em face aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade tem decidido pela redução da multa prevista no dispositivo acima mencionado e até mesmo pela sua exclusão enormemente pelo esforço dos gestores e considerando ainda a coerência dos meus posicionamentos acerca da matéria que já foram expostos nesse plenário por diversas oportunidades voto pelo conhecimento do recurso de reconsideração apresentado pela senhora Fernanda de Souza sem César e no mérito pelo seu provimento excluindo-lhe a multa atribuída no acordo 11.306 de 2019 plenário TCEA envio de cópia do acordo da Câmara Municipal de Brasileira após as formalidades de estilo pelo ativamento dos autos é como voto senhor presidente Conselheiro Valmir Ribeiro Vou acompanhar o voto da nova conselheira relatora senhor presidente Conselheiro Antônio Malheiro Excelência eu queria me juntar ao voto da conselheira Nalu porque isso tem sido o que esta corte tem dito toda vez que o gestor se ajustar nós o abraçamos e aqui realmente um esforço hercúleo de uma gestora que chegou a atingir 60% e agora nos últimos dois quadrimestres já conseguiu ficar abaixo dos 54 53.2 52.13 que é tudo que o tribunal tem como objetivo para tentar ajudar nos caixas dos municípios para fazer os investimentos que o conselheiro Polanco tanto defende então nessa linha e até como o tribunal tem tem dito o gestor merece que estejamos juntos com ele então geralmente isso não é feito nesta fase é feito numa fase posterior mas já que vai nos reduzir trabalho então poderemos aproveitar esta oportunidade e assim sendo eu acompanho na íntegra o voto da nova relatora conselheira o ronaldi o ronaldi o ronaldi o ronaldi o ronaldi acompanho o voto presidente conselheira a partir da comunicação interna número 308 2020 emitido em 25 de junho da diretoria de auditoria financeira orçamentária DARFA a qual sugere abertura de processo para verificação e acompanhamento do cumprimento da lei número 13.979 de 2020 quanto a transparência das despesas realizadas para o enfrentamento da covid-19 no âmbito da prefeitura municipal de Feijó então a DARFA analisou de acordo com o papel de trabalho elaborado com os critérios estabelecidos e após a aplicação do checklist constatando que o portal de transparência do município de Feijó não atende integralmente aos dispositivos da lei número 13.979 do ato administrativo TSEAC número 1 de 2020 do item 5 do parecer técnico da CNTPC número 4 de 2020 apresentando um percentual de 70% de atendimento aos quesitos investigados verificando-se falhas nos itens 2 e no item 5.3 ou seja atualização das informações não é imediata e não é possível identificar todas as licitações atas de registro de preços e contratos o senhor que é Roberto Cavalcante Lima prefeito municipal de Feijó foi devidamente citado por meio do diário eletrônico de contas número 1382 de 21 de julho de 2020 conforme certidão de publicação emitida pela secretaria das sessões as folhas 14 e apresentou defesa tempestiva tempestiva por meio de seus advogados constituídos onde constam as suas alegações e no final pleiteia o recebimento e acolhida das razões de justificativa para afastar a sua responsabilidade e que as futuras intimações notificações comunicações sejam realizadas conjuntamente a pessoa dos advogados A área técnica deste tribunal emitiu relatório conclusivo as folhas 51 a 55 e o Ministério Público de Contas manifestou-se por meio do procurador-chefe João Isidro de Melo Neto as folhas 61 e 62 É o relatório senhor presidente A palavra a sua excelência procurador para a sua manifestação Obrigado senhor presidente Conforme o senhor viu fiscaliza-se a transparência das despesas realizadas pela Prefeitura Municipal de Pejó na administração do senhor Roberto Cavalcante Lima para o enfrentamento da pandemia originada pelo Covid-19 Essa fiscalização tem fundamento nas leis nº 13.979 de 2020 no ato administrativo deste tribunal nº 1 de 2020 e no item 5 do parecer técnico do Conselho Nacional de Presidentes de Tribunais de Contas nº 4 de 2020 após a análise verifica-se que o município cumpriu 70% de um máximo de 100% das obrigações que ele tinha Essa corte tem decidido que quando não alcança pelo menos 80% desse percentual o gestor é passivo de multa com essas considerações o parecer ministerial é pela aplicação de multa sanção ao gestor dosada a critério do plenário sem prejuízo da notificação da origem para que observe as normas já referenciadas nas próximas edições da matéria sob pena de responsabilidade em caso de reincidência este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros Obrigado nobre procurador com a palavra sua excelência a relatura para o seu voto Obrigada excelência então por todo o exposto e considerando o percentual atingido que foi apenas de 70% que os argumentos da defesa não foram capazes de eleger a responsabilidade do gestor voto pela aplicação de multa ao senhor Kef Roberto Cavalcante Lima prefeito municipal de Feijó no valor de 3.570 reais nos termos do artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 por grave infração às normas legais em face do não atendimento na integralidade das informações relativas à transparência das despesas destinadas ao combate a covid-19 para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste de tudo dando ciência a este tribunal de contas pela notificação ao senhor Kef Roberto Cavalcante Lima para que no prazo de 15 dias providencie as medidas corretivas que o caso requer sob pena de responsabilidade em caso de reincidência nos termos do artigo 89 inciso 7 da lei complementar estadual número 38 pelo encaminhamento da decisão à Câmara Municipal de Feijó e ao Conselho Municipal de Saúde para conhecimento e adoção das medidas que entenderem cabíveis e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como o voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro Pedro Ribeiro acompanhe o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanhe o voto excelência conselheiro Ronaldo Polanco acompanhe o voto presidente conselheira Lucinéia Benício com a relatora excelência conselheira Nalu Maria com a relatora senhor presidente aprovado por unanimidade dos termos do voto da conselheira relatora passamos ao processo 138 803 continua como relatora a conselheira Maria de Jesus aqui eu passo a palavra obrigado excelência tratam agora os autos de pedido de revisão interposto pelo senhor Osmar Serafim de Andrade prefeito municipal de Sena Madureira por meio de sua procuradora constituída em face da decisão exarada no acordo número 2014 de 2018 da primeira câmara prolatado nos autos do processo 24.443 de 2018 cujo objeto era por a responsabilidade em face do não envio ou envio interpestivo dos arquivos em descumprimento da resolução terceira número 87 de 2013 referente ao primeiro trimestre de 2018 do fundo municipal de saúde Sena Madureira o referido processo foi julgado na sessão número 63 da primeira câmara do dia 12 de setembro de 2018 e onde foi aplicado multa ao senhor Osmar Serafim e ele agora recorre com os mesmos argumentos que nós vimos no processo número 5 da pauta relatado pelo conselheiro Antônio Jorge Malheiro por isso deixo de ler aqui os argumentos e o Ministério Público de Contas se manifestou às folhas 66 a 68 por meio de luz procurador-chefe João Isidro de Melo Neto é o relatório senhor presidente obrigado nobre conselheiro alguma palavra sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente conforme o senhor viu esse processo guarda identidade com o processo número 5 da pauta que já foi julgado o processo número 5 trata de descumprimento da resolução TSEAC número 87 2013 relativo ao sexto bimestre 2017 do Fundo Municipal de Saúde e esse trata do primeiro bimestre de 2018 é o bimestre seguinte as considerações técnicas são as mesmas as alegações do gestor são as mesmas e o parecer ministerial também é o mesmo ou seja pelo conhecimento do pedido de revisão mas no mérito pelo seu não provimento deixe aparecer senhor presidente senhoras e senhores senhoras e senhores senhoras e senhores obrigado nobre procurador com a palavra sua excelência relatura para o seu voto obrigada senhor presidente então assim considerando que o pedido em caso não apresentou argumentos consistentes a ponto de determinar a pretendida reforma do julgado em face de que as alegações não justificam o envio demasiadamente tardio das informações ao SIPAC 432 dias de atraso e considerando que o acordo recorrido se mantém por seus próprios fundamentos voto pelo conhecimento o presente pedido de revisão você próprio interpestível e no mérito negar-lhe provimento mantendo-se em toto a decisão proferida no acordo de 2014 e 2018 da primeira câmara deste tribunal pela notificação do senhor Osmar Sarafim de Andrade prefeito e gestor do fundo municipal de saúde Sena Madureira para tomar conhecimento do que ou desta decisão e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como o voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros Obrigado em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto excelência conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto presidente conselheira Dulcinea Benício com a relatora excelência conselheira Nalu Maria com a relatora senhor presidente aprovado por unanimidade nos termos voto conselheira relatora encerrado os processos da conselheira Maria de Jesus tem os processos da pauta que são de minha relatoria processo da pauta 24 ao 29 convido a sua excelência nosso vice-presidente com o comselheiro Valmir Ribeiro para que conduza a sessão para que eu possa assim julgar e relatar os processos na pauta de minha relatoria 24 ao 29 passa a palavra ao nosso vice-presidente conselheiro Valmir Ribeiro obrigado senhor presidente agradecendo e dando prosseguimento aos trabalhos passamos ao processo 138 745 que tem como relator vossa excelência e passa a palavra obrigado nosso presidente excelente Valmir trata-se o presente processo da prestação de contas da secretaria de estado de fazenda se faz exercício 2011 responsável senhor Manso Lima Cordeiro secretário a prestação de contas foi encaminhado pelo responsável dentro do prazo estabelecido na resolução TCE 62 2008 diante das inconsistências apontadas pela DAFO responsável pela gestão foi regulamente citado para oferecer defesa também foram expedidos citações ao senhor José Marcos Dutra chefe do departamento de gestão interna as senhoras Elisângela Marcos Alcântara chefe do departamento de gestão e Sandra Ney Rocha Samosa controladora interna as folhas 454 e 459 foi apresentado defesa conjunta com a documentação na forma que forma os anexos 1, 3 e 4 posteriormente o gestor completou sua defesa com as justificativas de folha 490 a 492 1515 a 526 542 a 565 além dos documentos que formam o anexo 5 que foram acostados aos autos em observância dos princípios da ampla defesa do contraditório da busca da verdade material real e do formalismo moderado que regem e norteiam os atos processuais praticados no âmbito dos tribunais de contas que estará a se manifestar sobre a defesa juntada aos autos a equipe da primeira IGCE emitiu relatório complementar constando que foram sanadas as inconformidades relativas a conta bens imóveis demonstrativo de obras contratadas abaixo dos valores de suprimento de fundos pendentes e que o saldo bancário não devidamente estruturado se refere a depois do turno judiciais do ministério público junto desse tribunal se manifestou a folha 570 574 em pronunciamento da lava do ex-eleitivo senhor procurador doutor João Isidro de Melo Neto é o relatório senhor presidente passa a palavra ao ministério público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente trata-se de prestação de contas da secretaria de estado da fazenda referente ao exercício 2011 e responsabilidade do senhor Mancio Lima Cordeiro secretário da época encaminhada tempestivamente a esta curso de contas no dia 30 de abril de 2012 a análise técnica inicialmente procedida constatou em seu desabono a existência das seguintes irregularidades 1 inconsistência na movimentação do saldo da conta de bens móveis quando comparadas as informações da demonstração das variações patrimoniais com o relatório de liquidação de empenhos e o relatório de depreciação do GRP relativo a transferências de entradas e saídas das unidades gestoras 2 divergência no valor de R$ 1.861,40 na movimentação do saldo da conta almoxarifado quando comparadas as informações da DVP com o relatório de liquidação de empenho 3 divergência de R$ 265 entre o valor do inventário geral de bens móveis constante no sistema GRP e o registrado na conta bens móveis do balanço patrimonial 4 pagamento sem cobertura contratual no montante de R$ 21.592,27 violando a disposição legal prevista no artigo 62 da lei 8666 de 92 e 5 divergência de alguns valores quando comparadas as informações das conciliações bancárias com os saldos nos registros contábeis e os respectivos estratos bancários fornecidos pelas instituições financeiras além do que destacou como falhas a ausência de envio do demonstrativo de obras e de documentos comprovando a regularização de valores pendentes relativos ao suprimento de fundos concedidos no exercício da mesma forma ressalvou a falta de controle na distribuição das autorizações para a realização de refeições fornecidas aos servidores do órgão e um aumento excessivo da demanda no mês de novembro de 2011 situações ocorridas no âmbito dos contratos números 11 de 2009 27 de 2011 e 3 de 2009 sendo esta última contratação considerada imotivada foi citado para apresentar defesa o senhor Mâncio Lima Cordeiro gestou a época além da senhora Sandra Ney Rocha Samosa responsável pelo controle interno e o senhor José Marcos Duarte chefe do departamento de gestão interna no exercício de 2010 sendo frustrada a citação da senhora Elisângela Marcos de Alcântara chefe do departamento de gestão interna no exercício de 2011 em razão de estar residindo fora do estado os responsáveis citados apresentaram defesa conjunta intempestivamente após prorrogação de prazo concedida pela relatoria a instrução complementar considerou planeadas as irregularidades descritas sob os itens 1 e 3 atinentes a conta de bens móveis além de um envio de demonstrativos de obras contratadas quanto aos suprimentos de fundos pendentes de baixa e prestação de contas após 15 de janeiro de 2012 a área técnica reformou seu entendimento considerando o fato como irregular situação agravada pela constatação de que houve concessão de novos valores a um servidor com pendência de prestação de contas de valores anteriormente concedidos em vista do apurado o nobre relator determinou nova citação do senhor Márcio Lima Cordeiro secretário da época tendo sido protocolada a documentação intempestiva as folhas 481 barra 483 e anexo 5 subscritas pelo então secretário da fazenda senhor Joaquim Manuel Mansur Maceiro encaminhado para nova instrução a área técnica constatou a regularização do saldo da conta almoxarifado e a comprovação de parte dos ajustes entre os saldos conciliados e os saldos bancários restando pendente um total de 112.438 reais e 53 centavos na conta 30132 de TUNOV da agência 35550 dígito 5 do Banco do Brasil e a ausência de indicação da conta em que foi movimentado o valor de 149.037 reais e 68 centavos relativo a transferências barra regularizações de consignações 10 meses e 13 dias após a finalização da análise técnica a relatoria determinou pela terceira vez a citação do senhor Mâncio Lima Cordeiro a fim de que se pronunciasse acerca dos mesmos apontamentos reiteradamente registrados pela instrução o prazo para sua nova defesa encerrou-se em 30 de novembro de 2016 contudo somente em 14 de julho de 2017 o ex-gestor apresentou suas razões de justificativa na oportunidade a instrução complementar fez a retificação do montante pago sem cobertura contratual nos acordos celebrados para fornecimento de refeição aos servidores do órgão cujos valores despendidos ilegalmente no exercício de 2011 somaram um total de 10.162 reais e 50 centavos confirmando violação aos artigos 62 e 65 parágrafo segundo ambos da lei 8666 de 93 figurando como responsáveis solidários o senhor José Marcos Marcos Duarte e Elisângela Marcos de Alcântara não citada conforme já disse anteriormente em razão de estar residindo fora do estado titulares pelo departamento de gestão interna a análise técnica também registrou a baixa de parte dos suprimentos de fundo que estavam pendentes todavia permanecendo valores sem regularização bem como as pendências no ajuste do saldo financeiro na sequência após dois meses do último relatório técnico o senhor Mâncio Lima Cordeiro protocolou nova documentação de defesa juntada aos autos por ordem do novo relatório a instrução subsequente constatou que foram que foram baixados os valores do suprimento de fundos pendentes contudo ratificou a violação ao artigo 7º inciso 2 e artigo 8º parágrafo 1º ambos do decreto estadual número 6.853 de 2002 em razão da concessão de valores a servidor com pendência de prestação de contas de suprimento de fundos anteriores quanto aos saldos bancários não devidamente escriturados ficou comprovado que se referiam a depósitos judiciais contudo não restaram evidenciadas as respectivas contabilizações tampouco a atual situação dos bloqueios sendo o apontamento considerado ressalva pela instrução ademais a instrução considerou totalmente desarrazoada a devolução dos valores sem cobertura contratual no âmbito dos contratos de fornecimento de refeições considerando que os serviços foram prestados caracterizando enriquecimento ilícito do Estado em detrimento aos servidores implicados no caso o senhor José Marcos Duarte e Elisângela Marcos de Alcântara pugnando pelo ressarcimento dos servidores em suas respectivas contas bancárias contudo permanecendo a irregularidade pela violação legal o processo chegou a este Ministério Público de Contas em 16 de março de 2018 compulsão dos autos verifica-se que a ausência de registros contábeis concernentes ao saldo financeiro torna inconsistentes os resultados apresentados nesta prestação de contas no tocante às concessões de suprimento de fundos nota-se que as baixas ocorreram somente após a citação do interessado para a defesa o que contraria o disposto no artigo oitavo do decreto estadual número 6.853 de 2002 e que houve a comprovação de concessões a servidor com pendência de prestação de contas de suprimento anterior o que também contraria o artigo 7º inciso 2 do mesmo diploma legal a ocorrência mais grave ainda verificou-se quanto a violação por meio da ocorrência de dispêndios sem a respectiva cobertura contratual em infringência às disposições contidas dos artigos 62 e 65 para o segundo da lei 8666 de 93 este item considerando que a maioria dos pagamentos efetuados sem cobertura contratual ocorreu na gestão da senhora Elisângela Marques de Alcântara chefe do departamento de gestão interna em 2011 e que sua citação restou frustrada impossibilitando o contraditório deixo de propor a multa respectiva à gestora interna especialmente considerando o tempo descorrido na presente tramitação processual antes posto este ministério público de contas opina 1 pelo julgamento da presente prestação de contas como irregular com base no artigo 51 inciso 3 alínea B da lei complementar estadual número 38 barra 93 e 2 pela condenação do senhor Mâncio Lima Cordeiro secretário à época ao pagamento de multa sanção dosada a critério do plenário em face das irregularidades noticiadas neste parecer configurarem hipóteses previstas no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros pode lhe dar o microfone conselheiro Valmir perdão senhor passo a palavra ao nobre conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado presidente é trata-se da voto trata-se da prestação de conta secretaria de estado de fazenda CFAS exercício 2011 ingressou dentro do prazo é que regulamenta a matéria análise técnica realizada pela DAF primeiro GCR apontou em seu desabono após a fase contraditório um relatório de folha 567 a 575 apurou o seguinte a pagamento de despesas sem cobertura contratual no valor de 10.162 reais e 50 centavos b controle de distribuição e no aumento demasiado dos quantitativos de refeições fornecidas servidores da CFAS referente ao contrato 003 2009 e 027 2011 c concessão de suprimento de fundos servidores em atraso na prestação de conta de suprimento anterior d não comprovação de alguns lançamentos contáveis referente a bloqueios judiciais o que foi classificado pela análise técnica como falha relatório técnica de folha 572 item 3.4 no que diz respeito ao pagamento de despesas sem cobertura contratual verifica-se que o valor impugnado pela análise técnica foi de 10.162 reais e 50 centavos e foi ressacido ao erário estadual conforme se verifica nos comprovantes de pagamentos juntados aos autos pelos responsáveis a folha 547 e 548 sanando a inconformidade quanto a falta de controle na distribuição de refeições fornecidas a servidores da Cefaz os itens A e B acato a justificativa oferecida pelo gestor do que não ocorreu tal falha mas apenas um aumento natural do fornecimento de refeição almoço e jantar nos meses de novembro e dezembro em razão dos serviços executados pelo órgão para o encerramento do exercício financeiro a necessidade dos servidores estarem presentes no local de trabalho ininterruptamente ultrapassando a carga horária normal objetivando o bom desempenho das atividades públicas as falhas remanescentes nos itens C e D são de caráter formal e sanável motivadas em face de erros de procedimento em face do exposto voto pela adição de acordo com fundamento no artigo 51 ciso 2 dali com fundamento de estadual de 38 considerando regular com ressalva prestação de conta da secretaria de estado de fazenda se faz referente exercício exercício orçamentário e financeiro de 2011 responsável do seu manso lima cordeiro secretário do estado da época valendo como ressalva as falhas formais descartadas neste voto após a formidade de estivo pelo arquivamento são dos autos é o voto senhoras senhores conselheiros em votação conselheiro Antônio Jorge Madeiro obrigado excelência excelência eu percebo que as falhas inicialmente apontadas praticamente todas foram depois sanadas ou justificadas salvo o contrato sem executado sem sem o a sua cobertura contratual né o pagamento que era inicialmente de 21 mil 592 reais e 27 centavos mas só foi executado depois por 10 mil 162 reais e 50 centavos lembro que a época o nosso limite de controle era 8 mil então já estava acima mas em função do tempo decorrido e aqui também não se não ficou comprovado nenhum desvio ou superfaturamento apenas a falha que estava aqui de que não havia autorização legal para a despesa então nesse sentido eu voto pela irregularidade das contas mas deixo de aplicar a multa em função do tempo decorrido é como voto excelência conselheiro ronald polanco acompanha o relator senhor presidente conselheira do senhor benício com relator excelência conselheira nalu maria com relator senhor presidente conselheira maria de jesus acompanha o relator excelência decisão decidiu-se por maioria nos termos do voto nobre conselheiro relator divergindo em parte o nobre conselheiro antônio joias madeiro passamos agora ao processo 138 832 continuou como relator o nobre conselheiro antônio cristão correio de messias a quem conceda a palavra obrigado senhor presidente trata-se de auditoria de conformidade registrada e autuado em cumprimento da determinação da presidência da corte folha 15 tendo em vista a comunicação interna 309 2015 folha 02 a 14 subscrita pela diretora da DARF na qual solicita a realização de auditoria na prefeitura municipal com objetivo de verificar o cumprimento da lei 866 e 10 520 bem como das demais normas relacionadas às licitações contratações e pagamentos de fornecimento de combustível durante o exercício de 2014 no presente caso o trabalho de auditoria foi realizado na prefeitura municipal de Porto Acre na gestão do senhor Antônio Carlos Ferreira Portela a segunda IGCE emitiu relatório de folha 175 a 190 regularmente citado as folhas 182 a 185 responsável do senhor Antônio Carlos Ferreira Portela após requerer dilação de prazo ofereceu regularmente após dilatação de prazo a defesa de folha 195 a 216 com documentos que formam o anexo 1 a defesa foi analisada pela equipe da segunda IGCE que em seu relatório complementar de folha 222 a 241 concluiu pela devolução do montante gasto com combustível pela prefeitura de Porto Acre no anexo no exercício 2014 no valor de 628 558 reais 74 centavos em face da ausência dos documentos comprobatórios da realização de procedimentos licitatórios para a aquisação dos produtos assim como dos respectivos processos de pagamentos notas fiscais notas de empenho e liquidação e pagamento e possibilitando assim a comprovação da finalidade pública da despesa o Ministério Público se manifestou junto a esse tribunal as folhas 245 dos autos e pronunciamento do seu procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira é o relatório passo a palavra ao Ministério Público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente trata-se de auditoria de conformidade no fornecimento e no consumo de combustíveis na prefeitura municipal de Porto Acre referente ao exercício 2014 gestão do senhor Antônio Carlos Ferreira Portela após o contraditório a área técnica concluiu que os documentos apresentados pelo implicado não comprovaram a finalidade pública de gastos com combustíveis naquele exercício da ordem de 628.558 reais e 74 centavos nessas condições sugerimos a imputação do débito ao gestor nos termos dos apontamentos da segunda IGCE folhas 230 e 231 acrescido dos consecutários previstos no capto do artigo 54 da lei complementar estadual número 38 barra 93 sem prejuízo da aplicação de multa sanção com base nos itens 1 e 2 do artigo 89 do referido de estatuto a ser viabilizada neste feito conforme a prática ou por sua mera conversão nominal em tomada de contas especial a teor do disposto no artigo 78 do multicitado diploma legal bem como do encaminhamento do caso ao cribo do doutor do Ministério Público Estadual este é o parecer da lágrima do procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira com a palavra nova do conselho relator para proferir o seu voto já é bem explícito pelo nome do procurador vou direto ao voto senhor presidente em face do exposto o voto pela condenação do senhor Antônio Carlos Ferreira Portela a dever voar o tesouro municipal do Acre do municipal de Porto Acre no prazo de 30 dias devidamente corrigida acrescido de juros legais nos termos do artigo 54 da lei com o metade estadual de 68 o valor de 628 mil 558 reais 74 centavos relativo ao montante gasto com combustível pela prefeitura municipal de Porto Acre no exercício 2014 sobre o qual não houve a comprovação do atendimento da legislação que rege a matéria e da aplicação na finalidade pública conforme apurado pela análise técnica dois aplicação de multa ao senhor Antônio Carlos Ferreira Portela com fundamento do artigo 88 da lei complementar 38 valor de 10% da importância atualizada a ser devolvida assinalando um prazo de 30 dias para o efetivo recolhimento em favor do tesouro municipal de Porto Acre de tudo dando ciência a esse tribunal de contas 3 pela notificação do atual prefeito de Porto Acre para tomar conhecimento dessa decisão e do apurado para e do apurado pela DAF devendo observar a legislação vigente por ocasião da contratação para aquisição de combustível e quanto a necessidade da implementação do controle e fiscalização da sua distribuição e aplicação 4 pelo encaminhamento do apurado do Ministério Público Estadual para conhecimento e a doação das previdências que é entender pertinente após a formalidade de estímulo pelo arquivamento é o voto senhor presidente senhor e senhoras conselheiros em votação conselheiro Antônio Jorge Malheiro em voto excelência conselheiro Ronald Polanco acompanho o voto presidente conselheira Dulcinea Benício com relator excelência conselheira Nalu Maria com relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanho o voto excelência decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto nobre conselheiro relator passamos ao processo 138 248 continuou como relator nobre conselheiro Antônio Cristóvão quem conselha a palavra obrigado senhor presidente trata-se de inspeção na prefeitura de Sena Madureira para apuração de responsabilidade na realização de processo seletivo simplificado objeto do edital número 01 de 2017 publicado no diário oficial do estado do acro número 11 981 de 25 de janeiro de 2017 para a contratação de servidores por tempo determinado pela prefeitura municipal de Sena Madureira sem observância contudo na constatada situação de excesso do limite máximo de gastos com o pessoal do ente público que apresentava no período de setembro de 2015 e agosto de 2016 o percentual de 65,38% da respectiva receita corrente líquida ou seja 11,38% acima da despesa máxima permitida 54% conforme comunicação interna número 32 a folha 02 a 04 subscrita pela diretora da DAFO pelo que sugeriu a adoção de medidas acautelatórias a fim de evitar possível dano irreparável ao erário municipal e descumprimento de norma legal em 3 de fevereiro de 2017 emitimos a decisão cautelar de folha 15 e 17 suspendendo todos os atos inerentes e referentes a efetivação do processo seletivo simplificado bem como de outros que eventualmente estivessem em andamento até a comprovação junto a esta corte de contas da viabilidade orçamentária financeira do aumento da despesa com o pessoal dentro dos limites legais tendo em vista que a realização do concurso público para a contratação pessoal implicaria em aumento desta despesa e consequentemente o descumprimento das vedações previstas no artigo 22 parágrafo único inciso 1 2 3 e 4 da lei complementar federal 101 a cautelar foi ratificada pelo pleno da corte na sessão ordinária 1271 de 9 de fevereiro de 2017 por 29 e 30 sendo determinado a imediata e urgente intimação notificação do gestor para cumprimento da decisão e apresentar a defesa o prefeito municipal senhor Osmar Serafim de Andrade apresentou através do procurador jurídico município senhor Deiver McDonald Vasconcelo a decisão de folha 32 a 39 com a documentação anexa de folha 40 a 111 relatório técnico da segunda IGCE falou 198 a 204 apontou que os gastos com o pessoal atingiram no terceiro quadrimestre de 2016 61,66% da receita corrente líquida o ministério junto a esse TCE emitiu pronunciamento de folha 225 246 248 273 275 288 290 246 248 todos os alarmos do seletivo do senhor procurador Mário Sérgio 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 Nero de Oliveira é o relatório senhor presidente passa a palavra ao ministério público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente fiscaliza-se o processo seletivo simplificado veiculado pelo edital 1 de 2017 destinado a contratação temporária no município de Sena Madureira secretaria de educação quando os gastos com o pessoal da unidade estavam acima do limite máximo fixado pela lei complementar federal 101 de 2000 todos os atos de efetivação do aludido certame foram cautelarmente suspensos neste ano até que a despesa em questão permitisse o responsável senhor Osmar Serafim de Andrade em resposta informou o cumprimento da decisão e arguiu a necessidade de realização do certame para a manutenção da prestação dos serviços na área listou ainda as medidas efetuadas para a redução da despesa a segunda inspetoria geral de controle externo deste tribunal pontuou que havia necessidade excepcional de 230 professores para o início do ano letivo e considerou que os demais cargos merendeira cuidador especial motorista monitor de apoio e transporte escolar não poderiam integrar o referido edital em razão do excesso do gasto com o pessoal diante desse quadro este Ministério Público de Contas opinou a folha 175 pela conclusão do processo seletivo para exclusiva e excepcionalmente a função de professor na forma proposta pela instituição as folhas 178 barra 181 e 198 barra 201 a área técnica sugeriu em caráter suplementar a suspensão deste feito até o trânsito em julgado do mandato de segurança número 1000 277 05 2017 8 0 00 00 00 01 que foram que foram impetrados pelo no tribunal pleno do tribunal de justiça do estado do acro pelo prefeito de sena madureira em face do nobre presidente desta corte e do ilícito relator do processo contra a decisão cautelar mencionada inicialmente cabe destacar que o mandato de segurança impetrado diz respeito apenas a suspensão do teste no entanto na análise de seu mérito os magistrados consideraram que ao legislativo cabe o julgamento das contas de governo e de gestão do prefeito com o auxílio do tribunal de contas o qual emitirá apenas parecer prévio e de caráter opinativo não lhe competindo suspender o processo seletivo em questão o que vale para o caso concreto com efeito a luz do artigo 71 da constituição federal o tribunal de contas possui como competências segundo a melhor doutrina as funções fiscalizadora consultiva informativa judicante sancionadora corretiva normativa e de ouvidoria por conseguinte apenas uma das atribuições do tribunal de contas é de apreciação das contas de governo do governador e dos prefeitos da jurisdição por meio da função consultiva opinativa ou meramente auxiliar ora estendida pelo Supremo Tribunal Federal também as contas de gestão destes últimos em sede de repercussão geral recurso especial número 848 826 transitado em julgado em outubro do ano passado neste caso a atuação do tribunal de contas respaldou-se em sua competência corretiva permanente por meio de inspeção conforme incisos 9 e 10 do artigo 71 da Constituição Federal que autorizam a aplicação de sanções e a determinação feita da eliminação da ilegalidade destas contratações vez que havia vederação legal para sua realização porque a despesa de pessoal da origem ultrapassara o limite estabelecido no artigo 20 da lei de responsabilidade fiscal na hipótese vê-se que o ato do tribunal que determinou a suspensão cautelar do teste foi anulado pelo judiciário permitindo-se os ingressos e o consequente aumento dos gastos o que contribui para o aumento destes sem lhe retirar a competência fiscalizatória para a correta aplicação de recursos públicos e sua capacidade de controlar a questão no âmbito da competência privativa Constituição Federal artigo 71 inciso 8 de outra parte deixar de reduzir a despesa com pessoal e ainda incrementá-la constitui infração sujeita a processamento e julgamento dos tribunais de contas nos termos do que dispõe o artigo 5º da lei número 10.028 barra 2000 ademais convém ressaltar que a atuação da corte desenvolvesse entre dois eixos a saber os processos de contas prestação de contas ou tomada de contas especial que podem ser anuais ou não e nos processos de fiscalização auditoria inspeção aposentadoria admissão de pessoal apuração de responsabilidade etc portanto mesmo que o certame tenha sido autorizado pelo judiciário cabe ao tribunal de contas a fiscalização sobre a contratação de servidores quando ultrapassado o limite máximo de despesa com pessoal conforme previsto nos artigos 21 inciso 2 e 22 inciso 4 ambos da multicitada lei complementar federal 101 de 2000 de modo desvinculado do poder legislativo ou em outras palavras fora dos processos de contas não obstante possa influenciá-los e também para fins de registro se legal a teor do inciso 3 do artigo 71 da constituição federal de 88 depois de alguns acréscimos ao feito a segunda inspetoria geral de controle externo deste tribunal manifestou-se as folhas 251 barra 258 propondo a citação do responsável a nulificação do edital 1 de 2017 em relação aos cargos alheios ao magistério e a aplicação de multa no parecer de folhas 273 barra 275 tínhamos concordado com as proposições da análise desde que precedidas de citação do senhor prefeito Osmar Serafim de Andrade para a respectiva resposta citado responsável as folhas 278 e 279 houve pedido definido de prorrogação de prazo e apresentação intempestiva de defesa a segunda inspetoria geral de controle externo constatou o acesso de professores e de pessoal de apoio na educação do município bem como que o responsável foi multado no processo número 26 633 2018 e 90 por não ter reduzido a contempo a despesa total de pessoal relativa ao primeiro quadrimestre de 2018 e que esta ainda estava acima do limite máximo permitivo em outubro daquele exercício quando as despesas respectivas representaram o percentual de 55,52% da receita corrente livre ante o exposto e considerando que pontualmente o acordo número 9680 do Tribunal de Justiça do Estado do Abre permitiu as centenas de investiduras em apreço implicando no aumento do gasto com o pessoal da origem cumpre a corte obedecê-la como expressão de legalidade o que não impede de exercer a sua função de controle de ingresso de pessoal à luz da legislação descrita cabendo portanto a reiteração de cobrança origem de redução da despesa total com o pessoal na forma e prazos da lei e aplicação de eventuais penalidades sem prejuízo da emissão de advertência de que a repetição da prática neste ano letivo a despeito dos ditames da lei número 13.655 barra 2018 que não derroga a lei complementar federal número 101 barra 2000 só será admitida se o índice do gasto devido estiver abaixo de 95% do teto visto que o tempo decorrido mostra-se suficiente para a normalização da situação este é o parecer da lábora do procurador Mário Sérgio Neves de Oliveira a palavra do novo conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado senhor presidente ao exercer sua competência constitucional fiscalizatória sobre o acompanhamento da correta aplicação de recursos públicos este tribunal de contas constatou que o percentual de participação da despesa com o pessoal do poder executivo municipal de senhora Madureira na receita corrente líquida entre o terceiro quadrimestre de 2016 e o primeiro quadrimestre de 2017 sofreu redução de 61,66% para 54,35% sendo que no primeiro quadrimestre no segundo quadrimestre de 2017 essa despesa atingiu 50,30% da receita corrente líquida conforme dados apurados nos autos dos processos nº 125,875 e 126,860 e 126,186 que tratam dos relatórios de gestão fiscal da Prefeitura Municipal de Senhora Madureira referente ao primeiro e segundo quadrimestre de 2017 já julgados pela essa corte acordam 1.512 e 1.513 de 2017 Câmara TCE Acre evidenciando portanto a observância nas medidas estabelecidas no artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal assim sendo considerando a comprovação da obitariedade redução dos gastos com o pessoal ao limite legal voto pelo ativamento dos autos e pela comunicação desta decisão a Prefeitura e a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre a Câmara e a Prefeitura Municipal de Sena Madureira para conhecimento é o voto senhoras e senhores conselheiros e conselheiras em votação conselheiro Antônio Jorge Malheiro silêncio eu acompanho o voto do nobre relator até porque no último demonstrativo consta que o gestor se enquadrou na despesa de pessoal então ele cumpriu a decisão judicial e voltou acredito porém que esse número não é ainda definitivo ainda está por análise mas o anterior já mostrava uma aproximação bem forte do limite então nesse sentido acompanho o voto do nobre relator silêncio conselheiro Ronald Polanco acompanho o voto presidente conselheira do senão Benício conselheira Analu Maria relatou senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanho o voto do relator silêncio decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 138 502 continuou como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão quem conceda a palavra obrigado presidente trata-se de um processo registrado e autuado em face da comunicação interna 1 de 2018 folha 02 com a documentação anexa de folha 03 a 08 oriunda da DAFO informando que a prefeitura municipal de Manoel Urbando Urbano mesmo estando com o limite máximo da despesa com o pessoal acima do limite legal publicou no diário oficial do estado número 12 214 de 5 de 1 de 2018 o edital 001 de 2018 referente ao processo seletivo simplificado para a contratação temporária em cargos de nível fundamental médio e superior ou seja farmacêutico professor de ensino fundamental operador de máquinas pesado e tratorista a segunda IGCE analisou os dados enviados e emitiu o relatório técnico de folha 50 a 62 regulamente citado para tomar conhecimento do apurado pela análise técnica oferecida e oferecer defesa as folhas 65 e 69 o senhor José Altanismo Tamaturgo Sá apresentou a justificativa de folha 72 a 75 a segunda IGCE examinou a defesa e emitiu relatório complementar de folha 79 a 90 seu turno ministério público junto a esse tribunal se manifestou as folhas 95 a 99 dos autos em parecer da lava do selentíssimo senhor procurador João José de Melo Neto é o relatório senhoras e senhores conselheiros a palavra do ministério público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente trata-se do controle de atos de despesa de pessoal realizado pelo senhor José Altanismo Tamaturgo Sá prefeito de Manoel Urbano que publicou o edital número 1 barra 2018 para a contratação de pessoal de nível fundamental médio superior quando a sua despesa total com pessoal registrava em outubro de 2017 valores equivalentes a 65,41% da receita corrente líquida e em janeiro de 2018 que foi a data da publicação do edital 71,43% da receita corrente líquida no primeiro do final do primeiro quadrimestre de 2018 tais despesas representaram 68,72% da receita corrente líquida assim de acordo com a norma constante do artigo 22 parágrafo único da lei de responsabilidade fiscal o acréscimo nessas despesas é nulo a defesa do senhor José Altanismo Tamaturgo Sá argumenta que as contratações foram para as áreas de saúde e educação áreas essenciais e que se não fizesse essas contratações os serviços correspondentes poderiam ser paralisados alega ainda que a contratação de operador de máquinas pesadas deu-se em razão do município ter adquirido máquinas pesadas e necessitaria de operadores para abertura de ramais e apoio ao pequeno produtor da localidade diz ainda que o excesso de despesas totais com pessoal deve ser visto por esse tribunal em cotejo com o princípio da continuidade dos serviços públicos de forma que não haja interrupção de tais serviços o ministério público de contas ao analisar a matéria observa que o gestor não reduziu não fez a sua obrigação de reduzir a despesa total com pessoal conforme determina o artigo 23 para o primeiro da lei de responsabilidade fiscal combinado com o artigo 169 para o terceiro e quarto da constituição federal o gestor não demonstrou que as contratações visavam reposições decorrente de aposentadorias ou falecimento nas áreas de educação saúde ou segurança que é uma exceção prevista em lei no artigo 22 parágrafo único inciso 4 última figura da lei de responsabilidade fiscal além disso não demonstrou que realizou o estudo prévio de impacto orçamentário e financeiro mostrando que o aumento de despesa corresponderia às metas previstas qual seria o aumento de despesa no ano do ingresso e nos dois subsequentes conforme dispõe o artigo 16 da lei de responsabilidade fiscal o que também implica nulidade das efetivações a esse título consoante determina o artigo 21 da lei de responsabilidade fiscal com todas essas considerações o parecer ministerial é pela nulidade dos atos praticados em decorrência do edital número 1 barra 2018 da prefeitura municipal de Manuel Urbano pela condenação do gestor ao pagamento de multa sanção dosada a critério de plenário conforme a autorização incerta no artigo 5 inciso 4 e para o primeiro da lei número 10.028 barra 2000 pela notificação da origem para que reduza imediatamente as despesas totais com o pessoal da origem para isso utilizando das os instrumentos previstos no artigo 23 para o primeiro da lei de responsabilidade fiscal combinado com o artigo 169 para os terceiro e quarto da Constituição Federal e que se abstenha de realizar novas despesas que implique em aumento da despesa total com o pessoal enquanto não reconduzido os limites a despesa aos limites legais correspondentes este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores condicionistas palavra no novo conselho relator para proferir o seu voto obrigado senhor presidente olha como bem já explicado no seu parecer pelo doutor parquê vou direto ao voto estuposto do voto pela declaração de nulidade dos atos praticados pelo senhor José Altonista Matuxa prefeito municipal Manoel Urbano diante a publicação do edital do concurso público 001 2018 que resultaram no aumento da despesa com o pessoal do poder executivo municipal que já se encontrava acima do limite máximo previsto na lei de responsabilidade fiscal conforme pela DARF 2 pela aplicação de multa do senhor José Altonista Matuxa com fundamento no artigo 89 inciso segundo da lei complementar estadual de 88 combinado com o artigo 5 inciso 4 e parágrafo 1 da lei federal 10.028 no valor de 14.280 reais a ser recolhida em favor do tesouro do estado no prazo de 30 dias e tudo dando ciência a esse tribunal de contas em face das ações que aumentaram as despesas de pessoal antes da adoção de medidas para a redução do excesso de limite de despesa total com o pessoal não tendo assim observado as vedações definidas da lei de responsabilidade fiscal notificação do João José Salmato Lussar prefeito municipal para no prazo de 30 dias proceder caso ainda persista a extrapolação da redução das despesas de pessoal aos limites definidos na lei de responsabilidade fiscal devendo se obter e promover atos que aumentem tal despesas enquanto pendurar a extrapolação do limite legal de tudo dando ciência esse tribunal de contas pelo encaminhamento a DAFO para acompanhar a obrigatoriedade da redução da despesa de pessoal no executivo municipal de Mandeio Urbano pelo encaminhamento desta decisão apurado pela análise técnica da presidência do tribunal de justiça do ministério público estadual e a câmara municipal de Mandeio Urbano para conhecimento após a formalidade de artigo pelo arquivamento é o voto senhoras e senhoras conselheiras Em votação conselheiro Antônio Jorge Malheiro Excelência nós estamos abraçando quem está fazendo o dever de casa e o prefeito de Mandeio Urbano é um exemplo disso então ele errou lá atrás quando ele abriu o concurso lá em 2018 ainda fora do ajuste que lhe era necessário e hoje a contratação de pessoal é um ato complexo ele faz o ajuste e depois ele contrata e aqui ele houve uma inversão mas esse tribunal ele também não pune se ele abrir depois não contratar esperando se ajustar para fazer a contratação quando o limite esteja ajustado e eu entendo que isso foi sanado porque ele já se ajustou na sua situação fez uma contratação que não poderia ter sido feita mas ele fez o ajuste invertido então nesse sentido apenas eu voto apenas por notificá-lo de forma que Doravante sempre faça a emissão dos concursos somente quando ele já estiver ajustado e não aplica o outro é como o voto senhor presidente eu acho que a nossa decisão já tem vindo nesse sentido e eu acato esse entendimento do conselheiro Malheiro eu acompanho o voto conselheiro Ronald Polanco acompanho o voto presidente conselheira do Siné Benício por relatação conselheira Nalu Maria relatou senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanho o voto senhor decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do novo conselheiro presidente então passamos ao processo 138 504 continua como relator o novo conselheiro então que estou a quem considera a palavra trata-se recurso de reconsideração apresentado pelo senhor Felizmar Mesquita Moreira ex-diretor presidente do Depasa em face da decisão contida no artigo 10 no acordo 10 607 2019 e 18 plenário PCE de 1º de fevereiro de 2018 a Secretaria das Seções emitiu certidão informando que o recurso é de natureza tempestiva a DAFO 5º e GCE emitiu relatório técnico de folha 27 a 38 concluído pela ratificação das análises realizadas no processo original negando o provimento ao recurso mantendo-se inalteradas as decisões recorrida o seu tudo ministério público junto este tribunal se manifestou as folhas 43 e 45 dos autos o pronunciamento da palavra da excelentíssima senhora procuradora doutora Ana Helena de Azavedo Lima é o relatório a palavra nobre chefe do Ministério Público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente senhor Felizmar Mesquita Moreira enquanto gestor no Depasa realizou dispensa de licitação sem justificativa e em razão disso foi multada em 7.140 reais objeto do acordo número 10.607 de 2018 este processo é um recurso de reconsideração dessa decisão em que o gestor alega que fez a licitação mas ela foi deserta e que repeti-la acarretaria prejuízo para a administração em razão do tempo que demandaria ou do tempo que seria necessário para a realização do novo sertane a área técnica deste tribunal apurou que o responsável não demonstrou prejuízo efetivo para a não realização do sertane notícia ainda que a obra só foi concluída após 24 meses e após 7 termos aditivos ao contrato inicial o que descaracteriza a urgência para a contratação direta que foi adotada no início o Ministério Público de Contas analisando a questão observa que as justificativas foram genéricas e que essas justificativas genéricas não servem para eximir o gestor do cumprimento da lei termos como por exemplo atendimento ao interesse público ou prejuízos ao erário ao ente público não justificam descumprimento da lei o gestor tem que demonstrar efetivamente que prejuízo ou que interesse público estaria sendo cotejado e ele não fez com essas considerações o parecer ministerial é pelo conhecimento do recurso por ser próprio tempestivo mas no mérito pelo seu não provimento este é o parecer senhor presidente senhoras e senhoras conselheiras a palavra nova do conselheiro relator para proferir o seu voto senhor presidente é o meu entendimento também dessa relatoria pelo conhecimento do recurso de reconsideração por ser próprio tempestivo e no mérito pelo seu não provimento mantendo-se na alterada disposição condido no acordo 10.607 de 2018 plenário exarado nos autos do processo 19.401 de 2014 e dois pela comunicação dessa decisão ao recorrente após a formalidade de estilo pelo arquivamento é o voto senhoras e senhores conselheiros em votação conselheira Antel Jorge Malheiro acompanho o voto excelência conselheiro Ronald Polanco acompanho o voto presidente conselheira Desneia Benício conselheira Nalu Maria senhor presidente eu vou votar do mesmo jeito do meu voto antes e é é pela não é que não tem a multa então eu acato o provimento conselheira Maria de Jesus acompanho o relator excelência decisão decidiu-se por maioria nos termos do voto do nobre conselheiro relator divergindo em parte a nobre conselheira Nalu Maria passamos ao processo 138 070 continua como relator do nobre conselheiro Antônio Cristóvão quem conceda a palavra obrigado senhor presidente trata de presente processo pedido de revisão da decisão contida no acordo 10.407 plenário TCR 27 de julho 2017 exaurado dos autos do processo 23.716 2017 ambos de declaração em face da decisão contida no acordo 10.169 2017 plenário exaurado nos autos do processo 20.042 2015 recursos de reconsideração da decisão contida no acordo 8.454 2013 prolatado nos autos do processo 14.907 2011 TCR prestação de contas da fundação de cultura e comunicação Elias Massu exercício 2010 secretária das sessões emitiu certidão informando que o pedido de revisão é de natureza tempestiva folha 12 a da terceira GCE emitiu relatório técnico de folha 23 a 30 propõe a manutenção da decisão proferida pelo plenário da corte o seu turno ministério público junto a STC manifestou-se a folha 34 e 35 dos autos em pronunciamento da lado do excelentíssimo senhor procurador João Isidro de Melo Neto é o relatório senhoras e senhoras conselheiras com a palavra o nome procurador-chefe do ministério público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente trata-se de pedido de revisão interposto pelo senhor Daniel Queiroz de Santana ex-diretor presidente da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansur através de advogado regularmente constituído em desfavor do acordo número 10.407 de 2017 que considerou irregular sua prestação de contas referente ao exercício de 2010 em síntese justifico o requerente que ao final do julgamento da prestação de contas do exercício de 2010 não houve condenação ao pagamento de multa ou devolução de valores ao erário motivo pelo qual as contas deveriam ter sido julgadas regulares com ressalto a petição foi protocolada nesta curso de contas em 13 de abril de 2018 sem requerimento de pedido de tutela provisória seguindo o rito processual a área técnica analisou o pedido revisional e concluiu preliminarmente pelo seu não conhecimento por não se enquadrar nas hipóteses legais previstas no artigo 70 da lei complementar estadual número 38 barra 93 no mérito pelo desenvolvimento do pleito considerando que o impetrante se restringiu a generalidade da irregularidade das contas sem adentrar no fato gerador que a originou não apresentando justificativas ou documentos que viessem a comprovar o fiel acompanhamento da aplicação dos recursos públicos transferidos a título de convênio no exercício de 2010 e assim ilidir a grave infração à norma legal identificada nos autos em pronunciamento datado de 10 de julho de 2018 este ministério público de contas acompanhou as razões técnicas e opinou pelo não provimento do pedido de revisão ante a ausência de fatos novos ou qualquer outra prova capaz de modificar os fundamentos da decisão recorrida sucede que em 14 de setembro de 2020 sobreveio aos autos um pedido de tutela provisória de urgência para atribuir efeito suspensivo ao pedido de revisão fundado no singelo argumento de que o requerente poderia entre aspas ter embaraços quanto ao registro de sua candidatura fecha aspas ao cargo de prefeito de Rio Branco nas eleições municipais de 2020 em razão da decisão objeto da impugnação nesta revisional no mais reprisa os termos da petição inicial para ponderar que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela requerida ou seja a plausibilidade jurídica com os maniúdos e o perigo de dano a diretoria de auditoria financeira e orçamentária deste tribunal manifestou-se as folhas 59 barra 63 pela não concessão do efeito suspensivo pretendido ante a ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória da urgência especialmente porque o perigo de dano ou risco de resultado útil do processo deve ser analisado sob o escopo da proteção ao erário e não de eventuais efeitos na jurisdição eleitoral os autos vieram conclusos ao Ministério Público de Contas em 6 de outubro de 2020 consuperando no artigo 172 do regimento interno local a análise da tutela provisória de urgência atrai a aplicação subsidiária das regras definidas pelo Código de Processo Civil uma vez que não existem normas regimentais que tratem dessa matéria processual o pedido de revisão manejado no âmbito da Corte de Contas tem para efeitos processuais a mesma natureza da ação recisória prevista no artigo 966 e seguintes do Código de Processo Civil ou seja ambos são conceituados como meios de impugnação de decisões jurisdicionais transitadas em julgado em caso o trânsito em julgado administrativo uma característica comum ao pedido de revisão e a ação recisória é a ausência de efeito suspensivo atribuído automaticamente pela lei o que significa dizer que a suspensão dos efeitos decorrentes da coisa julgada formada no processo administrativo de controle externo ou no processo civil comum deve ser deliberada pelo julgador quando comprovada a existência de plausibilidade jurídica e lesão grave e de difícil reparação consoante disposição incerta no artigo 969 parte final do código de processo civil de aplicação subsidiária como já o dissemos para ilustrar a aplicação prática da tutela provisória na ação recisória confira-se o seguinte julgado do superior tribunal de justiça na parte que interessa em casos excepcionais em que a verossimilhança da alegação seja patente e houver sério risco de irreversibilidade do dano oriundo da decisão recidenda cabe a antecipação dos efeitos da tutela a tutela provisória na ação recisória está disciplinada nos artigos 294 e seguintes do código de processo civil que trouxe alterações substanciais em relação ao regimento processual anterior o código buzai fundamentalmente existiu no código de processo civil de 73 duas espécies de tutela provisória uma de natureza cautelar e outra de natureza antecipatória mas os requisitos autorizadores eram na essência os mesmos ou seja plausibilidade jurídica do pedido e risco de dano distinguindo-se apenas pelo grau de incidência o atual modelo processual encerrou essa frágil dubiedade e reconheceu que qualquer espécie de medida que o objetivo deve resguardar a efetividade do processo seja no futuro seja trazendo para o momento presente algum dos efeitos práticos da decisão de mérito quando fundada na urgência constitui tutela provisória de urgência por outro lado o código de processo civil de 2015 regulou uma nova espécie do gênero tutela provisória a denominada tutela provisória de evidência cujo principal traço característico está na desnecessidade de comprovação do perigo na demora bastando apenas a presença da probabilidade do direito evidenciada pelas hipóteses do artigo 311 do código de processo civil nesse sentido merece destaque a doutrina de Castro Scarpinela Bueno o artigo 311 do código de processo civil ocupa-se com a tutela de evidência ou mais precisamente com a tutela provisória fundamentada em evidência distinguindo-a inclusive no local em que é regulamentada da tutela de urgência iniciativa plena plenamente harmônica com a distinção feita desde o capso do artigo 294 entre uma e outra dessas espécies a concessão da tutela de evidência independe da demonstração de perigo de dano ou de risco ou resultado útil do processo isto é para empregar a expressão geralmente usada para descrever uma situação de perigo imora a evidência que dá nome a técnica aqui examinada não merece ser interpretada literalmente o correto é entendê-la como aquelas situações em que o requerente da medida tem direito mais provável que seu adversário no sentido de que suas afirmações de direito e de fato porta maior juridicidade a impor proteção jurisdicional imediata e aqui o traço distintivo para o direito brasileiro diante do capto do artigo 311 independentemente de urgência em suma a expressão deve ser compreendida no sentido de que à luz dos elementos apresentados tudo indica que o requerente da medida é merecedor da tutela judicial ainda que a necessidade da satisfação do seu direito ou de seu asseguramento não precise ser imediato portanto tutela provisória será de urgência quando devam ficar demonstrados cumulativamente a probabilidade e o perigo de dano ou será de evidência nas hipóteses do artigo 311 do código do processo civil ocasiando que se dispensa a prova do risco ao resultado útil do processo a probabilidade jurídica que autoriza a concessão da tutela provisória de urgência é a probabilidade lógica que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos sendo provável a hipótese que encontrar maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos por outro lado também em apertada síntese o perigo de dano está caracterizado quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito no caso concreto o pedido deduzido pelo ex-diretor presidente da Fundação de Cultura e Comunicação Alianz Mansur senhor Daniel Queiroz de Santana tem natureza de tutela provisória de urgência tanto que está expressamente baseada no FUNS Boniuri que é igual a probabilidade jurídica e no perículo imora que é igual ao perigo de dano sendo assim e porque não estão presentes nenhuma das hipóteses para tutela de evidência nem esta foi requerida passo a análise dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e desde já antecipe que o requerente não os demonstrou com relação ao primeiro requisito ou seja probabilidade jurídica observo a ausência de prognóstico favorável a procedência do pedido de revisão como bem apontado na instrução técnica de folhas 24 barra 31 e corroborado no pronunciamento deste Ministério Público de Contas folhas 36 barra 37 o requerente não apresentou justificativas ou documentos novos que comprovasse o fiel acompanhamento da aplicação dos recursos públicos transferidos a título de convênio no exercício de 2010 limitando-se a revolver as matérias largamente discutidas na prestação de contas objeto do processo terciaco número 14 907 2011 00 e nos recursos correspondentes com efeito o requerente não demonstrou sequer a adequação do pedido de revisão a uma das hipóteses do permissivo legal ou seja o artigo 70 da lei complementar estadual número 38 barra 93 o que torna possível inclusive que a corte de contas não conheça do pleito revisional quanto ao perigo de dano pondero que a escolha de candidato em convenção partidária não poderá servir como argumento hábil a reavivar a discussão de contas julgadas por este tribunal sobretudo a luz de um suposto risco de impugnação futura a eventual pedido de registro de candidatura em verdade eventual probabilidade de inelegibilidade decorrente da disposição incerta no artigo primeiro inciso 1 a linha g da lei complementar 64 barra 90 e se funda em rejeição de contas de gestores públicos deve ser aferida e ponderada primeiramente pela direção partidária e seus filiados por ocasião da seleção dos pré-candidatos a cada pleito eleitoral após essa fase ou seja caso o partido resolve escolher como pré-candidato ex-gestor público que teve suas contas rejeitadas eventual questionamento visando obestar a impugnação do registro da candidatura deve ser proposto perante o poder judiciário não esta corte de contas a quem compete expedir a tutela visando suspender ou anular a decisão do tribunal de contas desde que assim entenda procedente o magistrado nos termos da autorização incerta na segunda parte do dispositivo legal supramencionado ou seja o artigo 1 artigo 1 inciso 1 da lei complementar 64 barra 90 que diz assim são inelegíveis para qualquer cargo os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível do órgão competente salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo poder judiciário para as eleições que se realizarem nos oito anos seguintes contados a partir da data da decisão aplicando-se o disposto no inciso 2 do artigo 71 da Constituição Federal a todos os ordenadores de despesa sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição mesmo assim a questão atinente a capacidade eleitoral passiva só pode ser decidida pelo juiz eleitoral isso quer dizer que a suspensão da decisão do tribunal de contas segundo prevê a própria lei de inelegibilidade deve ser feita pelo poder judiciário e mesmo assim é a justiça eleitoral quem vai dizer se o candidato é elegível ou não neste âmbito o pedido de revisão não comporta tutela provisória de urgência para o efeito pretendido haja vista não ter efeito suspensivo por expressa disposição legal de outro modo mesmo admitindo-se tal hipótese em situações absolutamente excepcionais à luz da legislação processual vigente artigo 969 parte final do código de processo civil em aplicação subsidiária consoante autorização do artigo 172 do regime interno local a concessão do efeito suspensivo pretendido pelo requerente só se justificaria para resguardar a efetividade do processo revisional que tramita perante essa corte de contas e não de eventual processo perante a justiça eleitoral finalmente havendo notícias de que a promotoria eleitoral já ingressou com a competente ação de impugnação de registro de candidatura em desfavor do requerente há que se reconhecer que resta prejudicada a tutela provisória de urgência requerida por perda do seu objeto isto posto este ministério público de contas opina preliminarmente pelo não conhecimento da presente revisão por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 70 da lei orgânica deste tribunal combinada com o artigo 162 da resolução TSEA Acre número 30 barra 96 que é o regimento interno não sendo esse o entendimento do plenário opinamos quanto a questão de mérito pelo indeferimento da tutela provisória de urgência consistente na atribuição de efeito suspensivo ao presente pedido e consequentemente pelo não provimento a presente revisão este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto meu presidente mesmo entendimento do doutor Parquet passo direto ao voto pelo conhecimento do pedido de revisão e no mérito pelo seu não provimento mantendo-se inalteradas as decisões contidas no acordo 10.047 2017 plenário TCE embargos e declaração em face da decisão contida no acordo 10.169 2017 plenário TCE exaurado nos autos do processo 20.042 2015 TCE 2 pela comunicação desta decisão ao senhor Daniel Queiroz Santana e ao seu advogado senhor Tales Vinícius de Souza Salles o AB número 3.625 após a formular desistida pelo arquivamento dos autos é o voto senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto excelência conselheiro Ronald Polan acompanho o voto presidente conselheira do Smeb início é com o presidente a nossa secretária das sessões entrou em contato com a conselheira Dulce houve um problema na internet dela ela está a chuva lá eu acho que ele saiu ela está sem internet lá ok conselheira conselheira Maria o relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanho o relator excelência decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator é encerrado os processos da lágrima do nobre conselheiro relator faço os trabalhos ao senhor presidente para prosseguir com os meus cumprimentos e agradecimentos obrigado senhor presidente obrigado senhor presidente conselheiro Valmir voltando aqui a pauta os processos da pauta foram encerrados temos aqui passamos agora as comunicações eu tenho duas comunicações a fazer a primeira é uma nota de pesar o tribunal de contas do estado do Acre expressa profundo pesar ao servidor geú campelo beça em virtude do falecimento de seu tio senhor genésio de holanda negreiros ocorrido na manhã desta quarta feira dia nove em rio branco que a solidariedade o apoio seja fontes de consolo neste momento para a família enlutada fica nosso aqui sentimentos a família passamos também aqui uma comunicação aos senhores e aqueles que estão nos assistindo através da nossa rádio web sobre o início aqui está chovendo forte ok você voltou orientações nós vamos ter uma live no dia 14 de dezembro às nove horas fazemos um convite aqui a todos os eleitos e eleitas prefeitos novos gestores a essa live início de mandato ordenado através da nossa escola de conta pela nossa diretora da escola de contas conselheira Nalu Maria eu acho que nós temos que fazer esse convite já foi pedido o convite a todos os eleitos para que participe nesta live que é de grande interesse dos novos gestores aqui do município fica aqui o nosso convite a todos no dia 14 de dezembro às nove horas é também nota de pesar aqui que eu vou fazer em nome da família Correia Lima do Bertuca grande amigo de infância nossa lá de Cruzeiro do Sul fica aqui os meus sentimentos a toda a família eram 13 irmãos da família como já fiz também aqui ao tio do nosso servidor e também cunhado da nossa conselheira do Cineia que com nossos sentimentos aqui a toda a família tá nesse tribunal de contas por perda irreparável do senhor Genésio e de Holanda Negreiros passamos as comunicações passo a palavra ao nobre procurador doutor João Isidro de Belo Neto obrigado senhor presidente inicialmente gostaria de me associar às notas de pesar já exposta por vossa excelência com relação a família do nosso diretor do departamento de auditoria financeira e assomentário Gil Campelo Bessa em razão do falecimento do seu tio e cunhado da nossa conselheira Dulce e também a família Correia Lima e também reforço o convite de vossa excelência com relação a live que será promovida por este tribunal na próxima segunda-feira dia 14 de dezembro às nove horas destinada aos novos eleitos reforçando o convite para que todos participem é de muita importância também gostaria de comunicar senhor presidente e pedido este tribunal é emita os votos de parabéns em nome de todos que hoje às 15 horas no horário local ocorrerá a posse da excelentíssima senhora desembargadora do trabalho Maria Cesar Eneide de Souza Lima nos cargos de presidente e corrigedora do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região e do desembargador do Trabalho Osmar J. Barnese no cargo de vice-presidente eram essas as comunicações senhor presidente nada mais comunicar era feito o Conselheiro Procurador João e eu acho que essa presidência em nome do tribunal já expediu um expediente aos empossados hoje que vão ser empossados hoje Conselheiro Valmir Ribeiro senhor presidente também eu quero expressar os meus sentimentos ao GU nosso estimado técnico e a sua querida família pelo falecimento de seu tio assim como também quero expressar os meus sentimentos da família Corria Lima família muito querida inclusive um deles casado com a minha sobrinha Francisco Francisco e Bertuca meu amigo meu grande amigo que hoje está no céu então essa esse esse é um momento de dor para todos nós porque perdemos os nossos amigos também né e para os familiares é assim também faço chegar esse meu sentimentos a nobre conselheira do Cineia que também está perdendo um cunhado sua muito querida e é isso senhor presidente realmente estamos passando por esse momento muito difícil e queremos pedir que todos tenham muito cuidado porque é a gente fica muito feliz quando ver uma pessoa tipo Ronald Polanco nosso grande conselheiro e amigo ter recuperado recuperado rápido isso é muito bom a mão de Deus realmente que está conosco está com ele isso é para nós é muito bom mas não é fácil não essa doença é uma doença realmente que requer muito cuidado nós temos que ter cuidado com ela quero também no momento expressar é aos meus parabéns a nossa nobre doutora César Neide pela posse lá em Rondônia em Porto Velho e que estamos juntos vamos é prestigiá-la através realmente da distância mas estamos juntos isso realmente para nós tem esse lado bom porque são pessoas muito queridas o resto senhor presidente teremos ainda uma sessão não é isso? teremos uma sessão né? então vamos deixar realmente para a próxima sessão para darmos o nosso abraço a todos os nossos funcionários aos nossos colegas do tribunal de contas agradeço o senhor presidente muito obrigado obrigado conselheiro Valmir conselheiro Antônio Malheira excelência eu quero fazer coro com as condolências aqui apresentadas para a Dulce para o GU então essas horas precisamos ter força são momentos difíceis mas temos que enfrentar o senhor Genésio era meu vizinho também é verdade sempre ali sorrindo passava engenheiro tão simples só nem sabia que ele era engenheiro pois é tão simples que ele era maravilhoso não conhecia o irmão do João Corrêa mas também quero deixar aqui registrado minhas condolências para ele e parabenizar o evento segunda-feira cumprimentar todos os que nos acompanharam nada mais a comunicação Conselheiro Ronaldo Polanco Sr. Presidente da mesma forma expressar o nosso sentimento com a nossa companheira Dulce o GU a família do nosso amigo Bertuca trabalhou muito tempo lá em Braslé com Serraria e muitos conhecemos pelo o professor João Corrêa que é seu irmão enfim uma família bem grande de Cruzeiro do Sul nosso sentimento com eles e também agradecer todo apoio que vocês nos deram hoje aqui recuperando mas na verdade é como disse o Valmir é todo cuidado eu pelo menos eu só pergunto o que você sentia sentia quase nada se não fossem os exames de sangue e a tomografia eu em nenhum momento ia perceber que eu estava sendo invadido pelo vírus o que o fisioterapeuta fala é que era a condição física que me dava essa estabilidade ou seja estava com 50% do pulmão tomado 60% e bem chegou a 80% chegou é então acha que no momento de pico pode ter chegado a 80% eu não tinha febre pressão alta falta de ar nada ou seja é uma é uma doença atípica né porque agora os cuidados chegou nos 20% tem que procurar um médico que está na linha de frente porque muitas vezes você chega no na Unimed os médicos são bons mas nem todos pegam pacientes do covid igual o Tião está pegando o Tião está na linha de frente assim e outros médicos que trabalham só com isso é interessante buscar isso aí que é um e o fisioterapeuta tem que ser muito bom você aceitar os os conselhos dele isso é que faz a recuperação mas é isso no mais é parabenizar a escola também porque realmente precisamos retomar o início do planejamento de qualquer gestão aqueles 100 primeiros dias né da gestão é o impacto é saber como é que você recebe como é que vai atuar vejam a situação hoje do do prefeito de cena madureira herdou uma uma dívida de mais de um milhão de reais com com educação ou seja são desafios que trazem para a a gestão pública para poder voltar a planejar né esses dias aqui em casa começando a olhar tem um um livro do cara que saiu do do FMI ele ele faz um uma análise de que os Estados Unidos é depois de 80 também deixa o planejamento um pouco abdica né e deixa para é o mundo empresarial tocar e o que deu é que a desindustrialização do país desemprego problemas sociais ou seja ou se volta a planejar ou então nós estamos perdidos imagina nós aqui no na periferia mas é isso obrigado por tudo e vamos dar os parabéns a todos nós na próxima sessão conselheiro Polanco conselheira do Cine Benício obrigada senhor presidente inicialmente eu agradeço a todos que nos ajudam e nos permitem realizar os nossos trabalhos sua equipe as nossas assessorias do gabinete me gratidão pelo compromisso pelo zelo né de estar permanentemente trabalhando e também me associar ao pesar pela perda na família do nosso destectado João Corrêa família também do G.U. que em laço ele também é minha meu cunhado casado com minha irmã mais velha uma tristeza muito grande você ver as netinhas as netinhas chorando tanto que meninas lá chorando muito e como disse muito cuidado porque a própria sociedade de medicina e cirurgia do Rio de Janeiro ontem ela divulgou uma nota chamando de política homicida né pela perda de um dos mais famosos cirurgiões de cabeça e pescoço que morreu de covid tendo um dos tratamentos mais sofisticados com os melhores equipamentos com tudo o que podia não é e mesmo assim ele faleceu né talvez o presidente Cristóvão até conheça um dos mais brilhantes cirurgiões do Brasil Ricardo Cruz você soube sou só presidente do falecimento dele não não Ricardo Cruz saiu uma nota ontem da da sociedade de medicina e cirurgia do Rio de Janeiro né eles assim 66 anos ele tinha jovem ainda né Carlos Cruz né Ricardo Cruz muito famoso morreu de covid mesmo tendo feito o tratamento com os remédios mais sofisticados os equipamentos tudo que uma minoria de brasileiros tem ele teve todo o tratamento e mesmo assim ele morreu então assim é uma uma doença terrível e não adianta a gente ficar se iludindo ah tem tantas UTIs ou tem isso porque ela continua matando né então é nosso pesar todas as famílias atingidas e lutadas por essa doença tão terrível e também ontem foi o aniversário do GU desejar também pra ele muita saúde vida longa felicidade queria também presidente manifestar também solicitar a presidência do envio de mensagem de felicitações à desembargadora César Neide e ao seu vice né ela assume como presidente como corrigedora pra esse novo bienio a nossa desembargadora Maria César Neide Neide é Maria César Neide e o seu vice né o desembargador J. Barneze e a posse vai ser hoje né tarde daqui um pouquinho vai acontecer a posse então que a gente esteja lá desejando a eles uma gestão profícua né de muitas realizações nossa desembargadora que é aqui do Acre tem sido um motivo de orgulho né na sua gestão primeira gestão foi premiada e reconhecida pelo CNJ então queremos também aqui desejar tudo de bom pra essa nova gestão também cumprimentar a conselheira Nalu pela e vossa excelência pelo evento vai realmente orientar os novos gestores uma boa tarde a todos e agradecer todas as palavras senhor presidente nada mais obrigado obrigado conselheira Dulce conselheira Nalu Maria só um momentinho presidente eu queria registrar a impossibilidade do meu voto no processo da queda de internet eu 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 registrei conselheira Dulce obrigado conselheira Nalu Maria senhor presidente eu queria colocar aqui sobre o evento vai ser dia 14 às 9 horas a abertura vai se dará pelo nosso presidente depois tem uma fala do conselheiro Polanco logo depois uma fala da da prefeita Fernanda ela foi reeleita e foi o pedido dos conselheiros não estão ouvindo não Polanco tu não vai não eu estou dizendo eu não sabia mas tudo bem depois falamos ah tá mas foi pedido foi a pedido é é na abertura viu Polanco ah tá bom tudo bem é uma abertura é apresenta aí vem apresentando o TCE que quem fará é o conselheiro Malheiro é obrigações do juridicionado junto ao TCE a Kelly nossa auditora da segunda processo de transição a Magali nossa querida Magali Magali inspetora da primeira gasto com o pessoal a Laélia nossa querida Laélia execução dos contratos no início da gestão o Rony querido Rony lá do Lincoln e nós vamos ficar para o suporte o procurador João Isidro mediador que que deu uma força grande no outro encontro e todos nós aqui Polanco Cristóvão Malheiro vamos ficar como mediadores esse vai ser o nosso encontro do dia 14 e lá para janeiro fevereiro a gente deve fazer outro né aí recebendo de novo esses novos é eu 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 não consigo mais nem falar de tanta tristeza gente porque o que eu já perdi de amigos amigas nesse nesse ano foi muito difícil ontem mesmo a gente aqui no Tucumã eu sou moradora do Tucumã há 35 anos eu do dia que entregaram a chave quando eu morei 17 anos naquela bandinha só do lado da bandinha e aqui nós tínhamos um querido seu Brasil era uma pessoa muito querida muito amiga muito todo mundo aqui no Tucumã conhece um casal lindo um casal muito unido aqueles casais unidos muito muito na fé eles frequentavam a igreja participavam de todos não sei nem se a Jesus conhece que a Jesus também é assim desse grupo também de fé o Brasil e a Fátima eles eram muito queridos muito envolvidos na igreja aqui na Sagrada Família e ontem nós perdemos ele também para a Covid eu costumo dizer para vocês que tem gente assim muito corajosa que eu não tenho medo eu tenho pavor eu quero dizer que eu sou eu tenho mais pavor eu tenho pavor eu sou eu sou uma pessoa que sou ex-tuberculosa eu tive tuberculose quando criança eu tive asma 99% da minha vida então eu sou eu sou daquele quadro aquele quadro aquele quase acabado que se pegar acabou então eu eu não brinco com isso não brinco não brinco com a minha família hoje é aniversário da minha sogra e costumo dizer para a família que o presente que eu dou para ela é não ir para o encontro porque o pessoal não tem jeito setenta e poucos anos setenta e muitos anos na verdade mas querem o bolinho eu acho que o melhor bolo é não estar presente mas é assim mesmo a gente segue em frente né não tem jeito é muito difícil ou o momento difícil quando eu vejo aquelas festas aquelas comemorações agora mesmo estava vendo ali numa rede social que vai ter um negócio lá no buffet no buffet sei lá das contas lá que eu nunca sei esse nome desses buffet então eu não consigo compreender porque que o pessoal não tem esse sentimento meu Deus falta tão pouco aproveito a oportunidade parabenizo o governador Gladys Cameli ontem estava com o governador Dória e estão fazendo pressão eu não quero nem saber de onde vem essa vacina ela pode vir até sei lá não sei da onde se ela 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 cumpre o papel dela de de nos livrar desse desse dessa pandemia desse vírus eu acho que ela tem que ser bem-vinda tem que botar oportunidade para as pessoas serem vacinadas agora é impressionante o que nós estamos vivendo no Brasil há um calendário mundial de vacina e nós estamos discutindo no Brasil brigas na verdade nós estamos brigando há um calendário o Reino Unido já começou a Rússia começou vários há um calendário mundial de vacina e nós estamos o Brasil está brigando então é um absurdo as instituições deveriam falar as instituições deveriam exigir o Supremo que tem tido uma posição tão assim atuante no sentido de não deixar de golpe no sentido de não deixar reeleição em Câmara e em Senado mas deveria dizer claramente exigir um posicionamento equilibrado um absurdo um país como o Brasil não está fazendo parte a nível mundial das grandes discussões com um monte de cientista maravilhoso todos os nossos cientistas estão a nível nacional participando não tem um cientista brasileiro de renome que não esteja nessas equipes lá em Oxford lá nos Estados Unidos ordenando e esse louco desse presidente louco completamente discutindo que essa não vai essa vem essa não vai não é nem não é nem da área e nós ficamos à mercê ontem foram oitocentas e poucas mortes no Brasil oitocentas e vinte e quatro oitocentas e vinte e quatro pessoas que morreram no Brasil e nós estamos discutindo que vacina que vem da Rússia vacina que vem da China vacina que vem não sei da onde é comunista a vacina é comunista imagina a gente a gente num momento louco desse uma situação dessa a gente discutir que vacina é comunista ou vacina é isso ou aquilo é um absurdo é um absurdo eu quero me colocar junto com todas as felicitações tanto da Cesar Inete como do GU de todas as pessoas e também dos meus sentimentos as famílias e lutadas obrigado senhor presidente obrigado conselheira Nalu conselheira Maria de Jesus obrigado senhor presidente eu quero me associar a tudo que foi falado né aí das condolências as solicitações mandar o meu abraço meu abraço fraterno ao GU e à Dulce e também a toda a família do João Corrêa obrigado conheci conheci o Bertuca muito pouco mas convivi com ele há muito tempo atrás mas pouco tempo mas conheci mais mesmo o João Corrêa e o o Francisco que eu chamo de Chiquinho e mas todos os irmãos conheci conheci também seu Brasil Nalu conheci nos eventos da igreja no encontro de casais o Alírio perguntou seu Brasil que trabalhava no Eletroac porque ele foi chefe da Eletroac lá em Brasileir é esse não eu não sei Paulo porque ele era funcionário muito tempo da UFAC o irmão do João eu perguntei esse para na Lua de manhã mas eu vou mandar uma foto do seu Brasil eu não lembro dele ter ido para o FAC o Brasil da Eletroac eu acho que não era o Brasil que foi para o FAC ficou muito tempo o Brasil trabalhou muito tempo lá mesmo é ele vivia lá em casa trabalha com meu pai e o irmão do deputado João era o seu Adalberto acho que o Cristóvão lembra o nome dele não o irmão do deputado João o Bertuca não Adalberto é outro é o Adalberto é o Adalberto não conhecia não lá do Bertuca são 11 irmãos era o João Corrêa Manuel Corrêa não tinha o Adalberto? é o Francisco é o é a Irene são 13 eram 13 agora só são 12 todos vivos só o Bertuca que faleceu nada mais a comunicar excelência nada mais obrigado não deixamos a conselheira Jesus terminar caçamos um pouco a palavra da doutora Jesus tudo bem eu já tinha falado o que eu vou pedir para lá obrigado conselheira Jesus então todo mundo já se pronunciou fica aqui os nossos sentimentos a todos uma doença traiçoeira uma doença sistêmica que temos que ter muito cuidado agora recebi uma notícia aqui um grande amigo meu também médico no Rio de Janeiro radiologista está com Covid acabei de mandar uma mensagem para ele aqui para ele ter muito cuidado doutor Augusto Poutinho grande radiologista no Rio de Janeiro eu mandei a reportagem do médico para você eu vi eu agradeço aqui encerrado também a pauta já desta sessão agradeço todos que participaram conselheiros conselheiras nosso procurador doutora Érica que participaram aqui desta sessão aqueles que nos estão ouvindo pela nossa rádio web do Tribunal de Contas estão nos assistindo através do Youtube fica mais uma vez o convite a todos os prefeitos e prefeitas eleitos para o mandato de 2021 2024 e segunda-feira temos uma live de muito importante para eles que todos participem vou dar então encerrado a sessão não há mais nada a ser tratado eu encerro a presente sessão e convoco outra para dia e hora regimental para a sessão para a sessão para a sessão para a sessão Obrigado.